Bom, começando aqui mais um papo, o papo de hoje, eu tava esperando há muito tempo, tô conversando com ele, chavecando ele há muito tempo pra ele vir aqui, tô com o Chico Amado, tudo bem? Tudo bem, Piunti, galera aí que tá nos assistindo, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa, pra mim também é uma expectativa muito grande em estar aqui no seu programa e contar a nossa história aqui. Pô, muito feliz de você estar aqui, o Chico Amado, o nome dele é muito conhecido, seja pela dupla Chico Amado e Xodó ou pelo histórico gigante que ele tem de composições e se você não é muito ligado em autor e composição, alguma música dele fez parte da sua vida ou no lado positivo romântico ou no lado de ficar enchendo a sua paciência de tão hit que foi. Ele é um cara cheio de hits, né, que é algo muito difícil, ele tem uma lista de músicas que ficaram entre as mais tocadas por vários anos seguidos, a gente vai falar disso aqui também e aproveitar pra deixar já o recado que os nossos papos aqui podem ser ouvidos na Deezer, ou você assiste aqui no canal do YouTube ou você confere com exclusividade na Deezer, só tem na Deezer ou aqui no canal do YouTube. Chico, como é que você tá, cara? Como é que foi? Voltou tudo ao normal já depois de pandemia? Graças a Deus, acho que foi um susto pra todo mundo, né? E a gente ficou um pouco preocupado por causa da nossa atividade, né, dos shows, a gente adora encontrar o público, camarim, cantar pra galera, é o que a gente gosta, é o que move a gente, é o nosso combustível, né? E tá tudo bem de novo já, né? Tá tudo bem, eu sinto que o Brasil tá muito legal, tá andando, tá bacana, né? E eu acho que passou, eu acho que essa nuvem foi dissipada aí, graças a Deus. O você, a gente, eu moro em Campinas, você mora em Sumaré, que são cidades vizinhas aqui, quase a mesma cidade, tão próximas. Certeza. Você não é daqui, né? Você veio muito cedo, foi isso? Nós chegamos em Sumaré em 76. Você nasceu onde? Nasci em Pirajuí, estado de São Paulo. Ah, é São Paulo, é Pirajuí? Próximo de Bauru, ali, né, Marechal Rondon, é isso, né? Eu achei que você fosse de Minas, até pelo jeito das músicas, deve ser mineiro. Não, é que a gente usa um ditado, um jeito de escrever, que ela, eu e o Xodó, por exemplo, a gente canta aquele dueto meio chorado, né? Bem romântico, mas sim, um pouquinho chorado. Então, nós somos de Pirajuí, mas nasci, saí de lá muito pequeno, no colo da mãe, não lembro de muita coisa. Nem lembro, mas você é daqui mesmo, é Sumaré mesmo. Sim, Sumaré, eu adotei Sumaré como a minha cidade, mas assim, tem um carinho muito grande de Pirajuí, mas é Sumaré onde realizou sonhos, nossas raízes, né? Tá tudo aqui, os valores. Você começa a cantar com o seu irmão, ou quando? Olha, a gente, desde pequeno, né? Praticamente... Tipo, a carreira é a vida de vocês, né? A carreira é a vida, é. Porque meu avô era sanfoneiro, tocava sanfona, meus tios sempre cantavam nas rádios dos interiores do Brasil, de São Paulo, né? E a gente cresceu ouvindo aquilo, os eventos da família, finais de ano, final de ano. E a gente cresceu ouvindo aquilo ali. Gostava, mas assim, muito tímido, só observando, né? E aí, a idade, né? A gente foi crescendo, crescendo, e já bateu o sonho um dia em conquistar o Brasil e cantar. E assim foi. Você começou a carreira a partir aqui, já de Sumaré. Estava aqui no interior de São Paulo, já, né? É, do interior a gente já cantava, né? Primeira rádio que cantamos foi a Rádio Clube de Novo Horizonte. Ah, tá aqui, é bem longe daqui, né? Tá bem longe, é. Não daqui, os 300 quilômetros. 300, é. Mas o sonho mesmo, o primeiro long play, foi em 92, foi mais aqui, Sumaré. Ah, foi em 92. 92. Naquela geração dos anos 90, você estava ali. Exatamente, com uma produção do Arnaldo Sacumano e o Sonsolto Júnior, que é da... Ah, com a turma toda já ali. É, com a turma, a galera toda, a maior campanha nos arranjos, né? Mas foi um projeto que não fluiu muito. Muitos sonhos ali, né? Muita vontade. Porque foi naquela época do Plano Collor. Ah, perdeu o dinheiro. Todo mundo ficou com 50. Só sobrou aquilo ali. Só sobrou aquilo ali. E a gente foi na época do Estouro, do Zezé, Luciano, Chitão, Chororó e o Leandro Leonardo. É, estavam ali nascendo os amigos, né? Os amigos, né? Ali. E depois veio o João Paulo e o Daniel ali, quase em seguida, né? Mas aquele sonho do disco foi... Paramos ali, né? Aí demos um tempo e voltamos em 2006 com o CD Tá Bombando. Ah, o tempo foi todo esse? Todo esse. Nossa, eu não sabia. Porque naquela época foi assim. Mas a gente voltou de uma vez só também, pela mão de Deus, né? É, pela mão de Deus mesmo. Naquela época a gente já teve uma inspiração, né? E uma sabedoria muito bacana. Porque na época do Chitão e Chororó, do Leandro Leonardo e do Zezé, apareciam muitas duplas naquela época. Tanto imitando o Zezé, como imitando o Chitão, né? Até com o cabelinho. E a gente foi muito sábio ali naquele momento. Como a gente sempre se preocupou com a identidade, com o nosso DNA, a gente queria construir uma carreira, Chico Amado e Chodó, mas com o nosso timbre próprio. Porque a gente admirava quando ouvia Chitão cantar, Chororó, poxa... Aquela geração era outra coisa, né? Era outra coisa. Um jeito totalmente diferente. São duetos, né? Você via, por exemplo, Lourenço Norival, Toniqui Tinuco. Não que essa galera ainda estava... Zezé e Luciano, um dueto, né? E a gente falou, poxa, vamos criar o nosso estilo. Assim, não sei se a gente saberia muito o que era isso, mas a gente já sabia que se a gente... Que era um lugar que não ia dar para competir naquele momento. Que não ia dar para competir. A gente não ia, por exemplo, ouvir Chitão e Chororó cantar? Zezé e Luciano? Leandro Leonardo? Mas ouvir o Chico Amaro e Chororó também era um dueto. Aquela voz destacada, né? Sim. Uma voz bem metalizada. E um jeito muito diferente daquela geração, né? Talvez não coubesse por isso, né? É. Todo mundo estava muito forte naquela época. É, naquela época. E eu acho que a gente acertou ter dado essa pause como uma reflexão. Foi um divisor de águas ali, né? Aí voltamos em 2006. O Chororó foi fazer outra coisa. E eu fui compor. Eu acho que nesse intervalo foi que eu comecei a compor os grandes sucessos. Você tem muito sucesso, né? Você tem mega hits, isso a gente vai falar. Além desses mega hits, tem uma porrada de música que você gravou com um monte de gente. Como é que uma pessoa começa a compor? Você estava fazendo o quê? Quando é que você sacou que você tinha a mão pra isso? Eu acho assim, Pionti. Ninguém aprende a ser compositor. E ninguém aprende a cantar. É uma verdade que você nasce com ela. Porque você não aprende na faculdade como cantar. Até aula de canto, pra você aprimorar, ótimo. Mas o principal você já nasce com ele. Isso aí já é alma. A alma do compositor já nasce. Você não aprende a ser compositor. A trabalhar com as rimas, com os temas, com a melodia. Você começou novo? A composta, você lembra? Eu, tipo, 23, 24 anos, assim. E foi pra você ou você já estava pensando em ser compositor profissional? A gente começa, inocentemente, só a mãe gosta, os irmãos. Ela vem em casa, né? Aquela coisa da família. Mas você mesmo já vê que você tem as rimas, né? Já tem, assim, alguns indícios bons de rimas, de melodia. Mas as primeiras canções, sim, né? A gente não tinha pretensões, né? Mas depois a coisa começa a ficar séria. Depois vê que dá pra... Porque você sai da família com aquelas coisas. Aí o vizinho começa a gostar. O outro, o outro. Aí você já começa a imaginar que você pode levar isso a sério. E comercialmente mesmo, além do dom, da alma, do sentimento, né? De gostar. Você pode encarar isso como comercialmente falando. E você... E a gente foi sábio nesse momento de também colocar como comercial. Você se lembra a primeira vez que alguém gravou uma música sua? A primeira canção foi o Marcelo Costa. Marcelo Costa? É. Não é fã apaixonada? Não é assim? Fã apaixonada. Ah, fã apaixonada? É. Essa música é antiga? Antiga. Foi a abertura do Especial Sertanejo na Record. Ah, é verdade. Eu tenho milhares de fãs, mas uma é especial. E o Marcelo é um grande intérprete, né? Gravou muito bem. Ele veio do locutor apaixonado. Né? É como é lindo receber a carta que você dou. Nelson, Rubens, alguma coisa de Rubens? E aí eu falei assim, poxa, essa coisa pode ser meio segmentada, né? Ah, já foi uma sacada. Uma sacada. Ah, tá. Quer dizer, foi bem segmentada, não totalmente igual, mas eu acredito que o cara também não foi. Falou, poxa, isso aqui vai ser bacana, né? Pra dar esse segmento, né? Entendi. Ó o Bruno, né? Por exemplo, vai dar namoro, quer casar comigo, também foi ali, né? Foi numa linha ali. E o cara foi esperto, né? E aí foi uma coisa bem segmentada também, a fã apaixonada. Aí eu tinha um grande amigo em Sumaré, o Graças Porto. Eu não tinha amizade, porque eu era um compostor anônimo. Ah, você não era do meio. Não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Aliás, eu até ouvi os artistas pelo rap e falei, nossa, mas pra mim, chegar até os caras era quilométricos, era muito desquilométricos. Era outro mundo, né? Era outro mundo, né? E eu tinha um amigo, aí eu falei, Porto, Graças Porto, trabalha na Rádio Nova. Falei, eu fiz uma música aí, cara. Ô, canta aí o refrão. Eu tenho milhares de fãs, mais uma. Falei, poxa, vou mostrar pro Marcelo Costa. Falei, mas como é que conta esse cara? Não, eu tenho contato aí com ele. Eu tenho, bicho. É contato. Falei, nossa, vai ser. Já fui pra casa sonhando, né? Vai dar certo. Vai dar certo, né? E ele mostrou pro Marcelo a fitinha. Grava no gravadorzinho. Tinha um gravadorzinho, né? Mostra pra ele, então. Aí ele foi e mostrou. Falou, Chico, cara, o homem gostou demais da música. Nossa, aquilo pra mim foi, né? Nossa, não sabia nem o que fazer depois com a música. Meu Deus do céu, né? Aí o Porto levou, né? E aí no dia da gravação, que ele gravou no gravodisc, vamos lá assistir. Falei, nossa, São Paulo? Falei pra mãe, dei bença pra mãe e pro pai. Falei, mãe, tô indo, velho. Legal, né? Essas coisas. E aí, rapaz, eu cheguei lá, o Marcelo cantou a música, interpretou, né? Que era um grande intérprete o Marcelo Costa. Então, logo de cara, a gente já pegou uma música que teve destaque. Mas eu acho, Pimoti, que antes o Roberto Meirinho tinha gravado uma música minha. Acho que era Te Amo. Te amo, passa o tempo mais, essa saudade vai ficando cada vez maior. Te amo, direi ao mundo inteiro que te amo. Tocou, tocou, né? Assim. Mas essa do Marcelo foi... E marcou pra você. Marcou. Ali começa a abrir o mundo da composição pra você? Começa ali. Ali foi o meu primeiro degrau. Isso aí, Marcelo Costa, 90 e pouco ali já, né? Ali foi, acho que 90, 89, 90. Ah, tá, é lá atrás, assim. Lá atrás, um pouquinho, né? É porque ele durou na Record até 98. É, mas tá, as vídeos que tem no YouTube são mais antigos mesmo. Exatamente. Aí começou, meu nome já começou a aparecer nas contras. O Chico Amado, você chama Francisco? Não, meu nome é Geraldino Luiz de Moura Filho, o nome do meu pai. Ah, o Chico Amado não tem nada? Nada a ver. Aí eu falava pro meu irmão, poxa, mas era Geraldino e Zé Luiz. Que ele é José Luiz de Moura. Eu falei, caramba, esse Geraldino e Zé Luiz não tem arte nenhuma. Não vai funcionar. É muito pessoal, não vai virar isso aí, não. Com muito respeito, né? Adoro meu nome, Geraldino. Pô, orgulho, meu pai, né? Meu pai é meu ídolo, né? Tipo assim. Mas eu falei assim, vamos ver se a gente consegue algo mais popular. Que vira um produto comercial. Eu falei, Chico, aí eu pensando com meus botões, falei, Chico, cara, Chico é fácil, qualquer criança grava. Mas só Chico também não. Amado. Amado pelo público. Amado, né? E agora? Chico Amado, eu acho que tá pronto. Vamos arrumar agora o, né? Xodó, xodó, xodó. Legal, né? É um carinho, é um chamego, mas também é curtinho ali. Quatro sílabas ali, né? Chico Amado e xodó. Mostrei pros amigos e tal, os caras ficam, né? Que tem assim uma sonorização boa, né? Sim, sim, sim. Combina, né? É. E aí ficou Chico Amado e xodó. E aí você já começou assinando como Chico Amado? Sim. Essas músicas é Chico Amado já? Tudo como Chico Amado. Isso foi até antes, né? Do primeiro sucesso. E aí o nome Chico Amado começa a rodar? As pessoas vinham até você já ou ainda não? Ainda não, rapaz. Isso ainda eu precisava subir um pouquinho mais, né? Chegar pelo menos no quinto degrau. Mas já começou ali regionalmente falando, né? O Marcelo, lá no Especial Sertanejo, já começou, né? Me dar um toque pra mim, mandar um abraço e tal. Já começou a rolar. Você me deu um CD aqui, que é quase que um resumo de alguns sucessos que você fez pros outros e pra você. Esse aí já faz um tempinho, né? Agora já saiu mais coisas. Tem que atualizar. Tem que atualizar. Agora eu já fiz o quarto aí. Eu vou ler alguns, porque eu tinha anotado aqui, mas aí você veio com um negócio três vezes maior, que eu falei, meu Deus, cara, como é que pode? Os mega hits, assim. Você fez o Vai Dar Namoro, do Bruno e Marrone. O Bicho Vai Pegar, do Edson Hudson, que tocou muito. O Que É Casar Comigo, do Bruno e Marrone. O Hollywood da Paixão, que foi um clássico desse universitário no começo ali. Com certeza. O Hugo Pena e Gabriel, né? Sim. Teve Na Sola da Bota, do Rio Negro Solimões. O Caldeirão Vai Ferver, do Edson Hudson. O Namorando Teu Sorriso, que é essa música que a gente ia falar a parte dela. É um glamour, né? Não, é bonita demais. É romântica, né? E, cara, eu tô lendo aqui, dá um pouco de raiva. É muita música. O Tá Bombando. O Tá Bombando, o Eduardo regravou? Regravou. Regravou, né? Que é do Chico Amado de Xodó. Chico Amado de Xodó. O Denguinho, do Milionário José Rico. Nossa, é muita coisa aqui. A Chapa Vai Esquentar, que foi o sucesso do Woody Robson, que foi pra novela, não foi? A favorita, né? Foi a favorita? Tá no ar de novo, não tá? Eu achei que fosse a América. É a favorita. A América foi Na Sola da Bota. Ah, Na Sola da Bota foi? Foi o tema do Carreirinha lá, né? Ah, é verdade. O que ele falava? Ela me quer. Isso, alguma coisa assim. É, ele falava. Lembra disso? É. Aí, enfim, a gente vai falando das músicas. O Tá Embolado Meio de Campo, do Gilberto Gilmar, daquela fase bem humorada deles. É, nós não vivemos sem mulher, né? E aí eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou... É aquela coisa do segmento, né? Eles gostam daquela coisa sátira, né? E da melodia, assim, bem, né? E você tem o Aceita Que Dói Menos, que já fez sucesso com o Chico Amado e o Xodó, e depois foi regravado pelo Trio Parada Dura com a Marília. Com a Marília. A música tocou muito nessa parceria da Marília com o Trio. Demais, demais, demais. E aí depois que ela faleceu, continuou tocando muito. O YouTube, você falou que tem 300 milhões, né, de vídeos. É, já. A música. E aí eu vou começar a pegar... Aí eu não sei se vocês conhecem, depende de onde a pessoa mora. A música Trovejou, Mas Não Choveu, tocou muito aqui, do Marcelinho de Lima. Eu adorava essa música. Ela é meio sátira, né? Pra mim, ela é um sucesso. E um swing, uma alegria muito grande, uma energia boa, né? Eu tô até tentando não perder. Gravou com o Teló, gravou um monte de coisa aqui. Eu falei do bicho... Ah, tô indo embora. Não, pelo amor de Deus. Tô indo embora. É, e tem duas coisas que eu anotei aqui, a parte. A gente vai falar dessas músicas. Tem duas músicas. Uma que é Tem Alguém no Seu Lugar, que é uma música muito bonita, que é só com o Carlos Cola. Chico Amado e o Carlos Cola. Essa música é uma escola que vem de um outro mundo, outra escola ali, né? De composições. É, fez muitas coisas pra Xuxa, né? Acho que pro Tim Maia também, parece que fez alguma coisa. É, não, pro Roberto Carlos. Roberto, né? Ele contou uma vez que... Ele foi no Ratinho uma vez e contou que foi compor com o Roberto, algo assim. E o Roberto tem as manias dele, né? E aí ele pegou o caderno e começou a escrever, mas não era caderno de linha. Era um bloco, né? Era um bloco, né? Só que ficou torto a frase e o Roberto falou, não, então vai parar. Não, tem que ser reto pra fazer. Aí ele descartava as músicas assim. Falei, pô, esse tem história. Tô tentando trazer ele aqui. Ele foi esses dias num podcast. E essa canção a gente... Eu tinha a primeira parte, né? Tem alguém no seu lugar, né? Isso. Ontem ela me ligou... Aí fiz o refrão. E tava bem enroscado na... Acontece isso, né? Fica bem enroscado. Mas assim, não que a música ficou tempo. Tava assim ali. Falei, cara, não arrumo a frase, né? Aí liguei pro Cardio Escola. Aí por telefone, cara. Ficamos até de madrugada. Era por telefone. Aí Chico, assim e tal. E terminou, desligou. A música tava pronta. Acabou. E a música foi. Nós gravamos a música. Mas essa música, Piunti, ela tem... Tem umas 30, 40 regravações. Ah, sim. Desse tanto. Nós gravamos ela no primeiro CD do Chico Amado Chodó em 2006. O Tá Bombando. Produção do Pinóquio, né? E aí o Daniel gostava muito da música. Ele falou, Chico, deixa eu regravar ela. Não vou trabalhar ela, não. Porque eu gosto demais da música. Eu quero gravar pra me ouvir. Falei, poxa, meu. Grava aí. O Daniel é irmãozão, né? Mas assim, depois de Paulo e Paulino... Tem umas 30, 40 regravações. É ela que você gravou com o João Carreiro? Foi com o João Carreiro no DVD. Foi com o João Carreiro. Nesse DVD. Nesse DVD. Ele canta lá embaixo, né? Canta lá embaixo. Que é esse DVD que tem no YouTube. É o estilo dele, né? Eu já assisti tantas vezes. É, é muito bonito com ele. Lindo também, né? Tem uma música... Agora eu vou falar das composições e falar de composição. Sim. Uma que é mais lá de trás, que é Quando a Saudade Dói. Que é a música que o Daniel gravou em homenagem ao João Paulo. João Paulo, do Meu Reino Encantado. E gravou com o irmão do João Paulo. Com o Francisco dos Reis. Não foi? Como é que essa música foi feita para o João Paulo mesmo? Ou era uma música que você já tinha e adaptou? Como é que foi? Não, ela foi feita para o João Paulo. Tipo assim... O Daniel... O João Paulo faleceu e o Daniel estava... Eu acho que ele já tinha feito o primeiro show do Olímpia. Já tinha, né? Mas parece que ele estava fora do Brasil. E ele vinha para finalizar o projeto do Meu Reino Encantado. Que ele e o João Paulo sonharam juntos, né? Escolheram as músicas e tal. Mas como o João Paulo faleceu... Aí tinha que sair alguma coisa para entrar o Menor João Paulo. Que eu achei, né? Achei. E ele ligou para o Manuelzinho da Peer Music. Que é onde eu editava as músicas, né? Tem um acervo... Tem mais de 500 canções editadas lá no... 500? É. Ele falou... Fala para o Chico Amado e o José Vitor. Que também já faleceu. Para fazer alguma coisa ao Menor João Paulo. E aí eu falei para o José Vitor. E aí era quando o Daniel chegou, a música estava pronta. Ah, foi pensando totalmente. Pensando totalmente no João Paulo. E ele gostou na hora, né? Nossa! Arrepiou, né? Você imagina, né? Quando a saudade dói, né? Eu pego o retrato dele. Canto olhando para ele. Foi muito legal. E essa música... E o Mauro Campanha fez um arranjo maravilhoso, né? Com cordas, né? É muito emocionante, né? Nossa! A música é uma... É uma história maravilhosa. E toda vez que você ouve, não tem como não lembrar do João Paulo, né? E até o Daniel, esses dias, ele... Acho que... Ele estava falando de um projeto que ele parece que vai realizar agora. Está começando a lançar agora. E essa música vai entrar de novo. Ah, vai entrar. É, ele falou que... Parece que vai entrar de novo. É, ele está lançando o Meu Reino Encantado novo, né? É. Ao lado do pai. É. E, inclusive, os dois vêm aqui. Olha o meu... Para entrevistar o seu Camilo antes e depois o Daniel. Que bacana. Está lançando agora. Já soltou algumas músicas. É, né? E é que tu fala a solidão devora, né? A saudade... Isto. Linda. Melodia maravilhosa, né? E ela acabou indo para a rádio. Foi, né? Ela tocou muito, né? Foi. Foi para a rádio. Foi para a rádio. É tanto que no... Onde a gente faz... Por exemplo, no show do Chigamar do Chodá, a gente faz as capelinhas, né? Dos grandes sucessos. Ah, você faz. E quando a gente faz o refrãozinho dessa aí, a galera... O povo lembra muito, né? Lembra muito. Mas é assim, é uma coisa muito sentimental, né? De João Paulo. Não, e parece que você pensou na voz, Daniel. Porque casou de um jeito, né? Caiu perfeito. É, eu imagino, tipo assim, essa melodia, o João Paulo e Daniel cantando. Ah, que legal. Nunca tinha... Aquele grave, né? Do João Paulo, né? Muito bacana. Você teve um momento ali que você dominou a rádio. Era só a música sua que fazia sucesso. Foi uma coisa meio... Eu vou até selecionar aqui. Falar de Bruno e Marrone. O Bruno e Marrone tem dois mega hits seus. Tem. Seus que é Vai Dan Amoro e que é Caçar Comigo. Isso. O Vai Dan Amoro é o primeiro, né? Vai Dan Amoro é o primeiro, 2003. Ela já era um pouco diferente. O Bruno e Marrone é aquela coisa apaixonada. Aquela interpretação alta do Bruno, violenta do Bruno, agressiva. E o Vai Dan Amoro é quase uma brincadeira perto do que ele fazia. Você fez pra eles e como é que chegou essa música neles? Era uma que você já tinha. Na realidade, não foi pra eles. Essa canção nós fizemos. E uma dupla, acho que do Grande ABC gravou. Uma coisa assim. Mas essa música nós mandamos. Olha. Depois do sucesso, aí a galera coloca a carinha e fala assim... Pô, essa música passou por mim. Essa música, poxa, eu ouvi. Nossa, eu ouvi essa música. O Juliano César, que não tinha muito a ver, né? Mas a gente não sabia. O Bruno que praticamente deu a identidade pra música. Ah, tá. Porque se você quisesse, por exemplo, cantar... Do jeito que você me olha vai dar... Quer dizer, o Bruno não. Do jeito que você... Que não tinha nada a ver com ele, né? Nada a ver. Ele quis dar uma mexida ali. É tanto que pra sensibilizar mais, ele colocou até o tum-tum-tum. Que não tinha. É. Acho que João Bosque e Vinícius. O Rick. Não sei se o Daniel ouviu também. Mas o problema foi o seguinte. É que a música era muito pagodinho na época. Ela já era essa pagode. Ah, é? Eles viram o pagodinho no meio. Já era. Não, no começo já era ali, né? Tem jeito. E a galera, na época, o sertanejo, não teve coragem, talvez, de colocar um pagode no disso. E o Bruno foi ousado. Não só foi ousado, como explodiu. Explodiu, né? E aí, essa música eu levei pra ele no hotel. Florença, aqui em Americana, na festa do peão. Que foi no dia, praticamente meio que dos namorados, no dia 13 ali. Então, as coisas, quando tem que dar certo, parece que tudo, o vento parece que sopra, né? Levei a música, liguei pro Felipe primeiro. Não conheci o Bruno, né? Ele já devia falar em mim. Ah, você não conhecia pessoalmente o Bruno? Não. E aí eu falei pro Felipe, Felipe, cara, eu tô com uma música aqui, cara, que é uma porrada. Se o Bruno acreditar na música, vai ser um hit. Ele falou, poxa, chegou na hora legal, Chico. Porque o repertório já tá quase fechado. Mas eu não sei, do jeito que ele me falou, parece que não tem ainda aquilo, né? A porrada, né? Aí eu falei, poxa, então me liga pra ele lá me receber, porque a segurança vai me... Que coisa, né? E lá vai eu com o CDzinho, mano. Tava, colocou o estouro dele na mão, olha. Tava ali. Peguei, enfeitei bem o CDzinho, na época ainda aquele selinho de... Aquele... O rótulo, né? Aí escrevi em curvas, né? Vai dar amor em vermelho, bem, pra impactar, né? Chico Amado e o meu telefone lá. Aí cheguei na segurança. Não, o Bruno não vai mais tirar foto. O Bruno já deu autógrafo, tal. Segurança que... 2003, um puta cara grande, alto. O que eu fiz assim pra olhar pro cara? Tava com o cara. E eu já não fiquei constrangível, porque eu sabia, né? Sabia que a música era... Tava confiante. Eu fui com o... O cara tá na manga, né? E eu falei pro segurança, assim... Porque nessa hora, o compositor também tem que ser usado. Ele tem que acreditar naquilo. Porque se ele... Se o segurança me intimidou e eu pego e vou embora, cara, não acontece. Eu falei, olha, meu amigo, eu não quero autógrafo. Do Bruno. Eu não vim pra tirar foto com o Bruno. Eu vim pra trazer uma música. Não, mas... Manda aqui, ó. Manda aqui nesse endereço aqui. Ou entrega pra não sei o quê. Eu falei, tá bom, então. Né? Pra não casar, né? Pra não ficar desconfortável nem pra mim nem pra ele. Peguei e sentei ali num cantinho e fiquei quietinho. Eu falei, não, ele vai ter que descer uma rota. Vou esperar. Em frente ao elevador eu sentei. Aí, rapaz, o segurança acabou de sair de perto. De perto de mim abre a porta do elevador. O Bruno descendo. Pronto. É, como eu falei pra você, quantas coisas tem que dar certo? Aí o Bruno, quando me viu... Chico Amado. Ah, já conhecia. Já conhecia sim, né? Mas nunca bati papo com ele. Porque o Felipe já tinha ligado pra ele. Ah, tá. E ele não avisou o segurança. Ah, tá. Né? Rapaz, o Felipe falou que você tem uma moda aí. Né? Ele veio assim, né? Tipo, acho que tava caçando... Tava precisando da música. É, cara. Senti isso aí nele. E aí, na hora que ele pegou o CD, ele falou, vai dar namoro. Caramba, bicho. Que título bonito. Eu falei, Bruno, presta atenção, cara. Essa... Se você acreditar nessa canção... Olha, isso vai ser um divisor de águas. Você tá me vendendo. Você vende bem. E tem aquilo que eu te falei. Eu tô num momento certo. Com o cara certo. Com a música certa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acreditar primeiro em mim. Primeiro em Deus, em mim. E na canção, na obra. E eu tenho que vender ela. Tem que passar pro cara. Ah, e você já foi lá, né? É, e eu tenho que ser otimista pro compositor confiar. Não dá pra falar, ouve aí. Se você gostar, você me fala. Ah, entendi. Aí ele veio e falou, ô, Chico. Poxa, eu vou ouvir, cara. Ou vamos pro show com nós aí. Você não vai pro show? Eu falei, não, Bruno, eu tenho compromisso. Ele tinha nada. Não tinha compromisso nenhum. Mas eu acho que não é eu que vou ficar lá e ir pro show com o cara, batendo papo, que vai mudar alguma coisa. Entendi. A música vai ter que falar por si próprio. Uhum. Né? Se a música não falar, não adianta... Tem que saber a hora ali também, né? É. Tirar o pé. Se a música não for boa, não convencer o cara, não adianta eu ir jogar bola com ele. Aí fui embora. Aí tô em casa no domingo. Meio dia e tal. No dia seguinte já? No dia seguinte, cara. E eu acho que ele já tinha feito o show, ele tava indo pra São Paulo, indo embora, né? E aí o telefone tocou. Chico Amado? Alô, quem é? Né? Porque eu... É o Bruno. Ô, Bruno. E aí, rapaz? Beleza. Como é que foi o show lá ontem, né? Desviando um pouco. Como é que foi o show? Com certeza, né? Não, o show foi muito bom. Cara, que música é essa aqui, cara? Você tá louco? Tô chorando aqui ouvindo sua música. Né? E aí eu falei, ô Bruno, tô feliz, cara. Que bom a gente poder ser útil aí no seu projeto. Falei pra você, a música é... Pra mim é... Nossa, a música é linda, cara. Tô chorando aqui ouvindo sua música. Parabéns. Aí, desligou. Né? Aí, demorou uns... Uma semaninha, mais ou menos. E o Marquinhos tocava violão com ele. O Marquinhos do violão. Fez um demonstrativo. Ô, abriu. Marquinhos abriu. É, ele fez um demonstrativo. Acho que o Bruno falou, faz aí que eu... Pra mim eu vi cantar na música. E... E aí ele estava no gravudício. Não. Aí eu ouvi falar que aquele violão do demonstrativo não saiu mais. Ele ficou. Aquele não saiu. Porque acho que todos que fizeram... Todos o violão que foi feito, acho que não deve ter superado, né? E tem muito disso. É legal isso, né? Sim, sim. O cara fez ali, né? Acreditando. Poxa, ele estava empolgado cantando a música. Não mudou mais. Não mudou mais o violão. Ele cantou de novo, mas não mudou mais o violão. Aí eu tô num dia em casa. Três horas da manhã dormindo, cara. O telefone toca. Tipo assim, né? Momentos bons, né? O cara acreditando na canção. Ligou o Chico Amado. Quem é? É o Bruno. Poxa, você parece que já está dormindo. Eu falei, pô, Bruno, três horas da manhã. Acorda aí, velho. Tô aqui no Moche. Tô fazendo a música aqui, cara. Tá linda, maravilhosa. Parabéns. Só pra me dar essa notícia. Aí desligou. E aí lançaram a música na Band, no Ronco, dia 30. No Ronco, pô. De manhãzinha. Manhã lançou a música. Na Hora do Ronco, é isso, né? Na Hora do Ronco. Na Band? Na Band. Lançou a música dia 30 de setembro de 2003. Eles já tinham feito a chamada, né? Nossa, eram absurdas as entrevistas do Bruno com o Ronco. Eles falavam besteira a gente inteira. Aí vamos lançar a nossa música. O Ronco falou, olha a música nova, lançamento e tal. Vamos lá, então. Bruno e Marrone, pra todo o Brasil aqui na Hora do Ronco. Vai dar namoro. Aí começou o coraçãozinho lá. Tuto. Nossa, que legal. E o meu bateu na goela, né? Ele avisou que ia estar no Ronco? Você ouviu? Sim, acho que eles fizeram as chamadas durante a semana. Ah, tá. Aí você foi ouvir. Tal dia aqui, na Hora do Ronco, lançamento, nova música do Bruno e Marrone e tal. E eu fiquei. Então, assim. Nossa. Pincelada aí de um grande sucesso, né? Quando você ouviu, você... Meu Deus. Você não tinha ouvido. Não tinha ouvido. Nossa, foi na rádio, primeira vez. Na rádio, pai. E aí essa música explodiu, né? Atropelou. Uma semana eu já tava no Brasil todo cantando a música, tocando, né, cara? Foi muito legal. Foi o primeiro mega hit que você emplacou? Sim. Não, o primeiro foi na Saula da Bota, em 2002. Ah, tá. Não, então... Ah, tá. Esse é 2003. 2003. Eu vou falar do Saula da Bota, mas aproveitando o Vai Dar Amoro e o Tum Tum, que é o que mais marca. Eu falo, tocou tanto que... Não, é essa que eu vou contar agora, essa história. Que até me irritou. Que é o Que É Casar Comigo. Que É Casar Comigo. Porque ele começa com o Quer. E já começa a voz do Bruno Ard. Já começa. Não é possível que eu ia tocar de novo essa música. Foi uma ideia de uma sequência? Você pegou... Foi uma sequência. Minha do Robson Matos, meu parceiro. E foi segmentado mesmo. Pensando na sequência. Vai Dar Amoro e foi pro Que É Casar Comigo. E o Que É Casar Comigo. Aí, o Que É Casar Comigo foi o seguinte. Eu mostrei pra ele algumas canções. E o Que É Casar Comigo a gente tava fazendo demonstrativo. Aí levei algumas coisas pra ele. Um dia eu fui na casa do Felipe, lá no Vilagem. E tu? Quando eles moravam aqui, né? Felipe morava ali perto do Bruno. Fui ali, bateu um papo. E o Bruno... Eu acho que o Felipe tinha um estúdio ali. O Bruno tava fazendo as demonstrativas. Aí o Bruno chegou lá. Eu tinha mandado algumas coisas pra ele. Coisas até legais, né? Mas... Bruno e Marrone, né? Depois da praça... Todo mundo tá atrás, né? E depois do Vai Dar Amoro... Ele tá doido, né? Coisa... Os caras estavam esperando, né? Pra subir mais o... Garantir o próximo tour, né? Tipo assim, né? E eu cheguei lá... Batendo papo com o Felipe e tal. E aí o Bruno chegou lá. Aí ele chegou amado. Pô, aquelas modas que você me mandou, bicho. Aí ele brincou, né? O Bruno é essa rista, né? Falou... Se você trouxer outro, vai dar namoro. Cadê? Não tem outro, vai dar namoro lá? Eu falei, então... Não tem, né? Por enquanto, não. Mas a gente... Estamos trabalhando. Ah, beleza. Se tiver outro, vai dar namoro. Eu gravo. Mas eu já tava... Pra cima do... Do Que É Casar Comigo. Só que não tinha ficado pronto. Ah, tava na cabeça. E eu fui lá pra fazer outras coisas com o Felipe. Mas eu ia mostrar o Que É Casar Comigo pro Bruno. Mas eu... Tinha um cara... O César Moreno, que era dos federais. Ele tem um timbre assim, bem Bruno. Só queria pegar ele. Pra mim é o couro que mais aproxima do Bruno. E ele ia vir pra fazer o Que É Casar Comigo. E eu fui lá tratar outras coisas com o Felipe. Outras músicas, né? E o Bruno me colocou um combustível no meu tanque. Eu falei, não. Então, peraí, velho. Uenta aí, então. Vou garantir mais uma aqui. Eu vou aparecer. E aí eu voltei. Terminamos o Que É Casar Comigo. O demonstrativo ficou maravilhosa. Assim, com o violãozinho, né? E o César cantou assim bem. Eu falei assim, canta bem liudinho, cara. Bruno. Quer, quer, quer. Aí ele fez. E aí eu liguei pro Bruno. Ele tava em Manaus, alguma coisa assim. Fazendo show. Ele falou, Chico, eu falei, Bruno, tem mais um... Tem uma canção aqui, cara, que eu acho que você tem que ouvir ela. Ele falou, Chico, deixa lá na portaria pra mim, do vilagem, aos cuidados da Mariana, que ela vai pegar. E eu fui. Deixei lá com o porteiro, né? Falei, ó, entrega pra Mariana. Aí eu acho que o cara do moto fui levar pra ela. E aí passou, uma semaninha, aí ele voltou, né? Ouviu a música e tal. Ele falou, aí eu tava vindo do estúdio, me lembro até eu tava em Nova Veleza. Passando ali na Anhanguera, pra pegar a Avenida Amizade ali. Aí o telefone tocou. Chico, pô, tem uma música aqui, quer casar comigo? O cara recebe tanta música, né? Que nem lembra que eu liguei pra ele, que eu ia levar outra música. Pô, essa música você não tinha me mostrado? Falei, lógico que não. Você lembra lá no Felipe, você falou? Eu tava preparando o demonstrativo. Falou, poxa, cara, essa vai ser de trabalho. Tem como. Nossa senhora. Aí você já falou, puta, de novo, cara. De novo, cara. Aí fui num show deles lá no São Judas. Ali no restaurante? No restaurante São Judas, São Bernardo. No ABC. No ABC, São André, São Bernardo, alguma coisa assim. É. Aí eu fui lá no camarim com ele. e ele falou, Chico, você precisa ver, cara, o que o Cachote fez na música. Quer casar comigo? Botou uma caixinha de música? Ah, é. Ela abre com uma caixinha de música. É verdade. Eu falei, caramba, Bruno. É outro hit, cara. Não. E assim, aí foi. Aí, meu. Estourou mais um hit, né? Quer dizer... Foi disco seguido? Foi seguido. Foi seguido, né? Foi seguido, é. Foi seguido. E é engraçado, porque tudo que você não achava que o Bruno Marron não podia fazer, né? Tava por outra... Era outra linha que explodiu o Bruno Marron. Era outra linha. E eles acreditaram. Aí eu abusei um pouco no segmento. Aí eu fiz... Aí eu e Dedé Badaró, nós fizemos Esperando o Neném. Ah, verdade. Porque eles gravaram também, né? Olha que sequência. Mas aí acho que até ele achou. Falei, poxa, vamos... Outra coisa, né? Mas tudo bem. Ele gravou, não gravou? Não. Quem que gravou essa música? Ah, o Daniel. Ah, é. Ele gravou... Ah, verdade. Verdade. É a coisa mais linda... É... Até esqueci o referido. O Luciano não gravou essa música? Ele gravou quando a esposa dele ia... Fez um clipe maravilhoso. Eu lembro. Eu acho que eu dei esse clipe em primeira mão. Foi quando eu conheci o Luciano mesmo. Deve ser 2008 ou 2009. Gravou com uma orquestra lá no Bosch, né? Nossa, lembrei. A coisa mais linda do mundo. Que ele falou na entrevista que era uma regravação do Daniel. É. Que eu conheci com o Daniel. E ele fez... Parece que ele fez uma mudancinha na letra. Até ele ligou pra editora, né? Falou... Fala pro Chico que você não pode mudar aqui um... Acho que pra adequar algumas situações dele lá, né? Eu falei, fica tranquilo. Fala pro Luciano e pode mudar aí. Sem problema. Se a música é legal pra ele, tamo junto aí. Pô, que legal. E aí você chegou a gravar outra coisa com o Bruno Marrone depois? Não. Tá bom, né? Não. Acertou? Foi suficiente, né? Aí depois, em 2006, nós gravamos o Tá Bombando. O Chico Amado e o Chodó, que é a música. Já tocou. Aí depois ela estourou em Barretos lá na situação. E o Bruno ligou pra mim pra regravar ela. Que é regravar com tradição. O Michel ainda tava no tradição. Aí ele ligou pra mim, querendo regravar a música. Eu falei, Bruno, caramba, velho. E agora, meu? Se você regravar a música... É, você acaba com... Você é pá de cal. Não consigo mais. Porque não com essa música. Porque a música já tava aparecendo com a dupla no Brasil inteiro. Chico Amado e o Chodó. Porque assim, a intenção do compositor era pavimentar um caminho pra dupla. Eu nunca falei assim, poxa, eu vou trabalhar como compositor, quero gravar muitas coisas, eu quero ser... Né? Mas... No fundo, era sempre a ideia da dupla. Nessa pause que a gente falou no começo, que a gente deu uma pause pra achar a nossa real identidade, eu fui pra cima do compositor. Uhum. Mas já pensando, falei assim, poxa, se eu estourar um grande sucesso aí, vai ser mais fácil pra mim. Uhum. Pra mim, apresentar a dupla. Chico Amado e o Chodó apresentam a dupla. Chico Amado e o Chico Amado cantando, né? O Tá Bombando é só seu? Só meu. Aí, rapaz, o Bruno queria regravar. Falei, Bruno, não vai rolar, velho. Não tem jeito. Perdoa, gratidão, você gravou dois sucessos meus aí e tal. Aí ele falou, pô, você é compositor, você... É, tipo assim, né? Falei, não, mas isso é uma cachaça que a gente gosta de cantar, cara? Difícil, né? A gente deixar disso, né? A gente sonhou lá atrás como intérprete, como conquistar o Brasil cantando e tal. Ele não gravou essa música? Não. Mas não tem... Tava ensaiado naquele DVD que ele gravou em Uberlândia. Já tava ensaiado com o grupo de tradição, é. Ele ia gravar com o tradição? Ele ia gravar Bruno e Marrone com o grupo de tradição. Porque eu acho que o tradição... Cantou uma época essa música no show, não sei se gravou. Mas acho que eu já ouvi o Michel tocando isso. É que depois todo mundo cantou, né? Aí parece que depois eles gravaram. Pensando-se nessa, no... Como é que é? Vai pegar, tá pegando alguma coisa assim? É que... Tá pegando, tá pegando alguma coisa assim. O Bruno do Marrone tem uma gravação com o tradição que nunca saiu oficialmente por problema de direitos. Eu acho que era uma versão do ABBA. E aí, pô, até conseguiu liberação. Ah, entendi. Mas existe na internet bastante. E tem uma outra música que eles gravaram que também nunca saiu. Eu lembro dessa história. Você lembra, né? Mas é... E aí, pô, combinaria com eles também. Mas atrapalharia você, né? Rapaz, o Pionti já estava ensaiado com o grupo de tradição. O Tá Bombando era um bordãozinho da época? Porque eu lembro que teve uma fase que todo mundo falava, ou ainda não era. Na realidade, é aquilo que eu sempre falo. As pessoas falavam Tá Bombando, mas muito timidamente. Uhum. Ó, Tá Bombando, alguma coisa. Mas muito assim. Muito tímido. Por que que eu usei o ditado popular? Porque ele já existia, o Tá Bombando. Só que eu falei, caramba, olha que frase, cara. Pô, se tá bombando, tá tudo muito lindo. A bola tá cheia, tá fazendo sucesso. A empresa tá indo bem, a música tá estourada. Tá bombando, né? E eu faço aquela coisa bem chicletezinha, repetitiva, que é pra colar, né? Nisso, você faz muito isso, né? Faço muito isso. Tá bombando, tá bombando, tá subindo. Eu falei assim, essa frase pode entrar resgatando a autoestima, a música tá bombando, a empresa tá bombando. E eu quero levar essa música pro rodeio. Por isso que eu coloquei, né? Deu um trato na fivela, entendeu? Tudo bem pensado. Tudo bem. Não é 100% inspiração, é um trabalho também de... Sim, eu acho que a inspiração, eu acho que ela me entrega, cai de paraquedas pra mim só o tema, só a frase. Entendi, depois você vai pra onde você acha que é mais interessante. É, ué, né? Por exemplo, tem alguém no seu lugar, aí você pensa. Não, essa música, cara, puta, é demais, cara. É demais. Não, ela é demais. É demais, ela é a música eterna, né? Sim. Você canta em qualquer lugar do Brasil, pode ter 30 mil pessoas. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu tô falando sempre e o pessoal tem gente que me corneta. Existe música que é romântica, bonita. Essa música, pra mim, ela é triste. Ah, tem alguém no seu lugar. Pô, a música chama Tem Alguém no Seu Lugar. É óbvio que ela é triste. Mas tem gente que acha que é um demérito falar que a música é triste. Não, ela é triste, ela é muito pesada. A pessoa que tá mais ou menos, ela ouve essa música, ela fica mal. Não fica? Caramba. Essa música é alguma história que você passou? Não, não, não. Assim, todos os meus temas, eu penso no cotidiano. Tanto alegre quanto romântico. Eu penso que os ditados populares, o cara fala no barzinho, no boteco ali, no truco, né? E também as frases, as frases românticas, coisas que já existem. Você me falou que começa pelo refrão. Não, essa não. Essa não foi? Essa não. Essa começa assim... Ontem ela me... O cara começa assim... Não, mas eu digo a compor. Você começa a compor pelo refrão? Você lembra? A maioria das músicas, sim. Essa não, essa não. Essa não. Na sala da bota de Bem Com a Bida, o bicho vai pegar, tá bombando. Começa tudo pelo refrão. Você tá falando do... Eu te cortei dela. Do Tem Alguém no Seu Lugar. Do Tem Alguém no Seu Lugar. Então, assim, o Tem Alguém no Seu Lugar, ela... Essa não é ditado popular. Mas eu também invento umas frases que não tem erro. Uma coisa... Tem Alguém no Seu Lugar. Se você nunca ouvisse... Tivesse ouvido antes falar de um título desse, de uma frase dessa, pra você não tem erro. Você já sabe do que se trata, né? Já sei do que se trata. Tem Alguém no Seu Lugar. Porque se você analisar, sempre tem Alguém no Lugar de Alguém. Isso, hoje, ontem, sempre vai sempre existir. Aí você precisa montar. Tem isso também. E aí você senta e vai... Vou por aqui, não, melhor aqui. Vou colocando. Assim, eu sou um compositor muito econômico. Não faço dez músicas por mês. Talvez nem por ano não faço dez músicas. Ah, nem nessa época, assim? Não, naquela época, sim. É porque você tá ali, né? Não tem ideia. As pessoas também te ligam e falam, oh, Chico, tem uma frase assim e tal. Então você acaba fazendo, por exemplo, você me disse aí que teve uma fase que eu coloquei muito sucesso em seguida. Era só Chico Amado. Sim. Por exemplo, 2002, na sola da bota. 2003, vai dar namoro. 2004, quer casar comigo. 2005, acho que o bicho vai pegar. Depois de Bem com a Vida. E assim foi. Coisa foi... Depois veio com o cachaceiro Eduardo Costa. Depois veio o Tá Bombando também, em 2006. Eu coloco ela nessa fileira. Sim, sim, claro. Entendeu? Então, aí depois veio a chapa, vai esquentar, que entrou na novela. 2008, né? Parece? Sei. A favorita, acho que é 2008. É. A América 2005 é a favorita, acho que três anos depois. Exatamente. Então, assim, teve uma fase assim que foi meio que... Parece que os astros falaram assim, oh, faz agora porque... Aproveita aí. Aproveita porque você tá com a áurea, né? Então, assim, mas assim, eu não sou... Hoje, por exemplo, eu faço algumas canções em parceria, mas eu não brinco de fazer música. Porque música, eu acho que é uma coisa muito séria e você tem que ter respeito com a pessoa que tá ouvindo, com o seu fã. Então você não é o cara que manda um monte de música pro artista. Não, não. É uma coisa mais pensada. Não, eu assim, até porque também o artista não vai ficar perdendo tempo pra ouvir. E o cara não vai ouvir mesmo. O cara ouve três músicas e ele não aguenta mais porque não é só o Chico Amado. O cara recebe muita coisa, uma enxugada de música. Ele perde a sensibilidade uma hora, né? Acaba perdendo o tempo do cara também. Porque quando o cara não tá no palco, ele tem outros afazeres, é família, as coisas particulares, né? Então, assim, eu não gosto de mandar muita música e também não componho muito. Pra mim tem que ser o tema, né? Tem que ser o tema. Se você viu um tempo, não, esse aqui vale, aí você para e... Aí sim. Também se eu começar alguma coisa e não rolar, eu já tô vendo o final que não vai rolar. O rasgo e o jogo fora. Você não tem aquela coisa de, tipo, é só de madrugada, tem que beber alguma coisa, não? Não, não, não. É bem profissional ali, né? Eu acho que música é alma. E a alma não manda recado, ela não te avisa, ó. Tal hora eu vou te mandar um tema. Tal hora eu vou escrever tal música. Não, aí fica mecânico, fica comercial, fica muito mais pro comercial do que pra alma, pro sentimento. Eu acho que a grande frase, ela cai de paraquedas. Você pode estar no chuveiro, pode levantar à noite, você pode estar na estrada. Eu já parei indo pra São Paulo, parei várias vezes no acostamento pra registrar a música. A melodia. Veio, né? Porque eu começo a música sempre pela melodia. Que você, eu até tinha notado aqui, além de você ter frases simples que funcionam muito, as suas melodias também são simples, né? Você olha e fala, cara, é previsível. Mas como é que faz pra acertar? Pois é. É três notas. As pessoas não gostam de falar isso, não. A minha é complexa. Não. Você é o simplão mesmo, né? Eu faço simples porque o povo que ouve o gênero é simples. Eu não vou fazer uma melodia com um monte de notas, porque eu quero que as minhas modas, o cara tá lá no barzinho cantando, ele pega o violão lá, o botequeiro tem lá o violão pendurado. Aí, o cara tem três notas, ele canta. E a galera, os cachaceiros ali de plantão, canta junto com ele e qualquer um canta e toca agora. Você quiser substituir aquelas notas por outras, lógico, você pode substituir. Você pode fazer aquilo muito complexo. Pode fazer. Mas o básico, que eu entrego a música pra galera, é três notas, cara. Na Sola da Bota, três notas. É isso, eu vou te falar agora. A gente falou do Bruno, da série Bruno. Tem uma série Rio Negro também, que foi... Tem. Eu pude ver de perto, eu me lembro que quando saiu o Sola da Bota, a gente foi em Barretos. E eu entrevistei o Rio Negro aqui. Ele falou que conheceu essa música, ele tava num show, tava num camarim, a música tocou no sistema de som, o DJ da festa, e aí ele falou pra uma pessoa que trabalhava com ele, ou vai descobrir que música que é essa. Aí ele foi e era na Sola da Bota com uma dupla. Ney Nando. Ney Nando. Como é que foi? Ele ligou pra você? Como é que foi? Gozado. O Ney Nando... Vou começar um pouquinho antes. Toda música tem uma história. Desde quando ela é as minhas, por exemplo. Porque eu valorizo muito isso. Porque a música, ela acaba sendo um legado seu, lógico. Mas a cada canção é um filho seu. A cada canção é um filho, cara. É inegociável isso aí. Entendeu? Então, assim, a música na Sola da Bota, eu dei exclusividade pro Ney Nando dois anos. Cheguei até na... Dois anos. Dois anos. Cheguei na editora. Deixa eu pedir, você põe essa garrafinha aqui, por favor? Vai que ela tá... Dando reflexo aí. Tá bom aqui? Tá, tá bom. Aí, o pessoal da editora da Peer Music, a Peer Music, falou, você vai dar exclusividade dessa música? Essa música é uma música boa, né? Ah, eles já tinham sacado. Já tinham sacado. Você vai dar exclusividade? Vou dar, porque eu dei a palavra pros caras. Né? E os caras eram muito amigos da gente, né? Falei, não, eu dei a palavra pra eles, dá exclusividade pra eles. Você é o compositor da música. Eu não tinha parceiro, né? Eu era sozinho. Assinei a exclusividade. E quando eu falo pra você, Pioti, que quando as coisas têm que dar certo, você acredita que quando o Rio Negro gostou da música, faltava, tipo assim, pra terminar a exclusividade, coisa de uma semana? Nossa, foi... Casou ali. As coisas, aquilo que eu te disse, as coisas, quando tem que soprar, o vento sopra tudo a favor e Deus impulsiona, né? Então, aí o Rio Negro... Aí eu acho que o Rio Negro me ligou, não sei se fosse o Solimões, não sei. Chico, a sola da bota. Falou, Rio Negro, tem exclusividade aí com os meninos? Não, beleza, vê quanto vai vencer a exclusividade. Porque esse também, os caras são muito honestos também, respeitam muito, né, cara? E ele falou, quando vai se vencer? Falei, ah, dá um tempo pra mim aí. Aí eu liguei lá, ah, Chico, vai vencer daqui dez dias. Ah, tudo bem, então. Acho que podemos ir fazer uns arranjos. Sim. Ah, vou mandar pro Pinocchio, então. Ah, e foi assim que... Assim. Ele falou que até tinha alguma coisinha que ele mexeu, não sei se ele mudou algum trecho da música. O Rio Negro sempre mexe em alguma frase, né? Ah, tá. E ele sempre mexe pro lado certo, né? Você, grande compositor também, o cara tem a percepção, né? Lida com o público, sabe a reação do público, né? Então, aí tava no gravodisco, o Pinocchio tava ali. Eu tô achando que até aquela assinatura que tem... Que o Pinocchio fez, né? Aquele comecinho? É, e eu tô achando que ali é um tempo livre. Aquilo ali, acho que nem tava no escrito. Acho que o Pinocchio fez isso aqui e pegou toda a galera de surpresa no estúdio também. Aquela só foi acelerada do começo? Isso, do começo, aquela assinatura ali. Ah, não tinha? Não tinha. E o Pinocchio pegou até os caras que estavam lá, pegou todo mundo de surpresa ali. Que legal. E foi instantâneo, né? Instantâneo, assim, muito espontâneo e a assinatura da música, quando tu faz aquilo ali, é a sola da bota que vem vindo por aí. E explodiu nos rodeios, né? Nossa! O Rio Negro já tava lá em cima e começa a ficar mais difícil acertar, né? E aí acertou. O Solimões até me fala que antes da sola da bota, eles chegavam no aeroporto, né? No hotel, tinha uma galerinha lá esperando, um fã-clube, né? Tipo, os caras começavam a cantar. Acho que bate o pé. Não, é... Uma antes... Galera, fala... Não é pula a boca pela cavala? Galera, bate a mão e bate... Essa não é sua? Não. O Solimões fala que antes, quando ele chegava, a galera recebia eles com essa música. E na sola da bota substituiu essa. Será que eu tô confundindo as músicas? Foi a sua mesmo que o Rio Negro ouviu e ligou, né? Sim, foi essa. Foi que eu não rodeio. Essa história é... Ah, tá, é a sua. Essa história. Eu só puxei um pouquinho antes da exclusividade. Né? Que tinha. E aí... E o que foi interessante é que até nessa época, eu me lembro, tem essa lembrança de achar a música muito simples. Falei, será que funciona? E ela funcionou como nenhuma outra naquela época ali, né? Você pensou no rodeio naquele momento? Sim. No povo batendo... Exatamente. Pensei no rodeio. E assim, eu comecei a música imaginando eu no palco com 30 mil pessoas ou então lá no Caldeirão do Barretos. Solte o grito da garganta. É na palma da mão. Agora, essa coisa da coreografia, que esse verso é bem coreográfico, né? Essa aí já foi criatividade do Virex Solimões. Aí tem que bater pau pra eles, né? Você já conheceu o público ali deles, né? Sabia pra onde ir também. Sim. O solte o grito na palma da mão já tava. Mas assim, essa divisão, né? Solte o grito. É na palma da mão. O tempo. O tempo, né? Aquela coisa muito legal. Então assim, eu já pensei na música pro rodeio e que o povo participasse da canção. Porque eu fui assistir o show do César e Paulinho no Chapéu Brasil. Tô falando pra você que cada música tem uma história. Vamos ficar aqui três dias. Não, fica à vontade. Aí eu tô lá no cantinho do palco, né? Góes me convida, eu fico lá no cantinho ali. Aí eu tô vendo o César e Paulinho cantando aquelas músicas dele que o povo canta junto, né? Amigo é amigo, companheiro é companheiro. Cantando aquelas coisas lá, né? E eu falei, caramba. Pensando comigo. Que ele joga a resposta pro público, né? Aí eu pensando comigo, eu falei, poxa, por que não? Porque o público, o público quer mostrar pro artista que eles também cantam. Eles não tão ali só pra aplaudir o artista, eles querem participar do show. Aliás, nos meus shows eu falo que a maior atração do show é o público. Por que se o público não ir? Não tem aplauso, não tem sorriso, não tem calor humano, né? Então, assim, eu pensei tudo isso, eu falei, poxa, vou criar alguma coisa que o público participa. Porque aquele refrãozinho ali é o público que canta. O artista só convida, solte o grito. Olha, agora na palma da mão, hein? O público vai pra cima. Então, assim que nasceu a Saula da Bota lá no Chapéu Brasil. Aí fui pra casa e montei a música e mostrei pro Ney Nando e aconteceu tudo isso aí. Dois anos depois o Rio Negro foi regravar. Aí bombou no Brasil todo. E você tem o De Bem Com a Vida com eles e o De Bem Com a Vida virou propaganda de quem foi mesmo? Magazine Luiza. Magazine? Faustão, né? Por muito tempo, não foi? É, feliz da vida. Virou feliz da vida. Ficou muito tempo no ar. Ficou muito tempo. Até teve um contrato junto a Peer Music, né? Magazine Luiza. E parece que, não sei, alguma coisa assim, que parece que os caras terminou o contrato e a música ficou. Ficou. E eu vou te perguntar dessa música, mas eu sei que você não vai falar de números, mas é verdade que quando você vende uma música pra publicidade vem um dinheiro muito alto? É uma negociação muito boa, geralmente? Olha, essa veio porque a Magazine Luiza é nacionalmente. Isso aí é medido por território. Ah, tá. Por exemplo, se eles contratam, fazem a aquisição de uma canção, aí a própria agência fala, não, o produto quer divulgar só no estado de São Paulo. Ou seja, é um mercado aqui de São Paulo. É, aí tem um valor. Tipo assim, não, eu quero divulgar um produto só na região metropolitana de Cantinas. Ou de Ribeirão Preto, ou de São José do Rio Preto, enfim, BH e tal. Então, aí é um valor. Porque eles medem território, extensão, né? Agora, nacionalmente falando, aí abrange tudo, né? Aí é um outro valor. É, todo mundo fala que quando pega uma campanha nacional, o cara fica feliz. Aí a porrada. Ela é só a sua? Só a minha. Ah, então foi bom isso aí. Foi bom demais, né? Muito bom. Inclusive, se o Magazine Luiza pode comprar outra agora também. Sim, tem muitos hits aí, é só eles irem. Com certeza. E essa música também, Piundi, não te cortando, ela tem uma história bacana. Pode contar? Claro. Isso é outra frase simples. Dá pra entender o que você queria. Dá pra entender. Na Sola da Bota foi, né? O maior sucesso. Aí o Rio Negro falou, Chico, nós vamos gravar o DVD no Olímpia. Foi o último DVD do Olímpia antes de terminar lá. O Olímpia não existiu, né? Aí ele falou, Chico, precisamos de uma energia. Foi no camarim com ele e falou assim, nós precisamos de uma música que tenha a mesma energia que tem na Sola da Bota. Alegria, energia, tal. Mas, pelo amor de Deus, não quero mais bota, poeira. Depois da Sola da Bota, veio um monte de música. Veio um monte, é. Tudo em cima na Sola da Bota. Eu falei, nossa, Rio Negro, é mesmo? É, cara. Vê se você consegue fazer. Porque nós vamos gravar o DVD do Olímpia. Tá faltando, não tem uma música dessa. Pra gente mexer com a galera, tal. De bem com a vida, né? Quem tiver de bem com a vida, dá um grito. Aí, fui. Ele falou pra mim no Chapéu Brasil. Chapéu Brasil tem muita história na minha vida. Que é aqui em Sumaré, né? Que é em Sumaré. Aí fui pra casa. Ali mesmo, eles falando comigo, Eu já pensei, falei, poxa, vou fazer uma canção. Tem que ter uma frase, daquelas frases minhas, né? Que de tal popular. Mas que eu passe uma mensagem positiva. De resgatar a autoestima das pessoas. De alegria, né? Eu falei, de bem com a vida. Pensei na hora, lá com eles. Aí, eu já quis ir embora. Porque nesse momento, eu quero sair de perto. Ah, quero resolver. Quero sair de perto, mas não perder o time, né? Aí, você já vai embora? Pô, não vem, vai assistir o show? Falei, não, eu tenho um compromisso. Amanhã, eu tenho que levantar de cedo, cara. Não posso. Deu uma desculpa qualquer. Acho que nem o Rio Negro, seu irmão. E sabe disso. Agora, eu já entreguei, né? Tinha até uma viagem, mas não tinha nada. Queria compor. Queria compor. Você acredita que do Chapéu Brasil, na minha casa, tem o quê? Acho que tem uns sete, oito quilômetros, por aí. Pequena, a cidade é... É, eu atravesso, pego aí em Anguera, já pego o retorno, já entro pra Sumaré. Quando cheguei em casa, o refrão da música tava pronto, cara. O de bem com a vida? É. Você repete, você fala que gosta de repetir, né? De repetir. Pra marcar, né? De bem com a vida, de bem com a vida... Essa ficou bastante tempo, de bem com a vida. Então, como é uma frase maravilhosa, uma frase gostosa de ouvir, e a melodia ficou doce, né? Ficou bem assim. É. É. Então, quando chegou em casa, a música tava... O refrão pronto já. Eu falei, meu Deus. Pronto. O que eu tenho que fazer agora? Levar essa mensagem pra estrofe. Não posso demorar muito e voltar no chiclete. Uhum. Que era bem característico do Rio Negro, aquela fase. É. É. Como é que é da fé lá? É. Quem tem... É. Aí fala da fé. Quem tem coragem e fé. Quem tem coragem e fé, né? Aí volta pro refrão e... Pra não demorar muito no estrofe. Aí tava no domingo à tarde em casa, falei, caramba, a música tá pronta. Aí eu falei, agora eu preciso saber onde é que esses caras vão fazer chuva pra me mostrar. Aí o João Gustavo, que é um produtor de São Paulo, falei, João, tem um demonstrativo pra gente produzir aqui. Aí fui lá, ele me ajudou. Inclusive o arranjo dele ficou. Ah, aquilo lá, chegou pronto já pra eles. Acho que teve até, ele até falou, acho que ele até falou, falou, Chico, poxa, o cara não vai botar meu nome lá? Falei, vai ser um... É um terreno? Não sei. Aí, acho que não saiu, deve ter saído do maestro deles lá. Mas assim, foi o título do DVD do Olímpia. Ah, é, virou. O Alex Solimonde vem com a vida. Vem com a vida, é verdade. É. É, chegou pra eles, ele já sacou também que ia pegar? Foi rápido? Não, nossa, não, tudo que ele queria eu fiz, ué. Talvez até eu superei um pouco, porque eu não sei se ele pediu uma mensagem. Ele falou, quero alguma coisa que tenha energia positiva e tal. Até que ele me deu um, né? Mas não assim, né? Quem tem coragem e fé, não se encolhe, né? Quem tem coragem e fé, não se encolhe. Então assim, eu coloquei o que ele queria e mais um pouco. Falei da fé, falei solte o grito pra todo mundo te ouvir. Né? E de bem com a vida, volta no de bem com a vida. Volta no de bem com a vida. E aí foi mais um fenômeno deles. Mais um fenômeno, estouro. Hoje, não sei se tá no show deles, mas a onda a gente canta no show, Chico, Amado Chodó, tá até no nosso DVD. É pipoco. Cara, demais. É muito... É sucesso muito grande, né? Música que tocou por muito tempo, né? E a coisa vem assim muito bem orgânica, né? Vem do simples. Falando do Rio Negro e aproveitando uma música sua, que eu realmente sempre tive dificuldade de achar a origem dela, que é a Tô Indo Embora. Essa música, quem que grava primeiro e quem faz sucesso com essa música? Qual que é a história dela? Eu acho que Paulo e Paulino gravou primeiro. Gravou primeiro. Ali, Minas, Goiás, por ali, né? Onde eles moram, por ali, estourou a música. Entrou na época da pirataria. Entrou na pirataria e... Tanto que o Eduardo ouviu na pirataria e tal e fez um... Acho que um DVD, né? Eu acho que era aquele boteco do Eduardo Costa. Isso, é. Um ou dois ali. Então, assim, não sei se o Gino Gênio cantou com eles. Sim, o Gino Gênio. Então, assim, de Paulo e Paulino começou... Tocou com eles muito bem. Nossa, estourou com eles na região lá. Eduardo regravou. Mas quem mostrou lá pro Brasil todo mesmo, assim, né? A música ficou bem assim, mais universal, com o Rio Negro. Com o Rio Negro. Igual na Saula da Bota, né? Quer dizer... O Tô indo embora, o Rio Negro gravou depois dessa turma toda. O Rio Negro não foi a primeira gravação, não. Foi depois do Di Paulo. Não, o Rio Negro gravou... O Rio Negro gravou antes da Saula da Bota. O Tô indo embora. Mas o Di Paulo e o Paulino e o Eduardo... Tinha gravado antes. Pouquinho antes ainda. Ah, tá. Pouquinho antes ainda. Porque sempre tive uma confusão com essa música. Muita gente gravou num curto espaço de tempo, assim. Num curto espaço, almoço. Eu acho que o Gustavo Lima, não sei se ele gravou, mas ele cantava em show. Cantava em show. Até o Tem Alguém no Seu Lugar, ele fez... Ele fez quando ele estava no... Quando ele estava no Remeleixo. O Gustavo Lima. Nossa, lá atrás tem isso. É, você pode ver no YouTube. O Gustavo Lima tem alguém no Seu Lugar. Lá, lá... Ele gravou na... Com os irmãos dele? É. Foi um DVD que eles gravaram no... Na Fenamílio. Em Patos de Minas. Com o Remeleixo. Nossa. Nossa. Eu estava até a história. Ficou legal com ele pra caramba. E, nossa, no YouTube aí, história. Que legal. De contas, mil vilizações. A gente passou por uma música aqui no começo, que foi a Aceita Que Dói Menos. Que eu conheci com o Chico Amado de Xodó. Ela tocou bastante com o Chico Amado de Xodó. Sim, sim. E depois o trio regravou com a Marília. E caiu como uma luva a música com a Marília, assim. Foi um negócio impressionante. E você estava me contando antes aqui, o Aceita Que Dói Menos foi um bordãozinho que teve, ficou em moda uma época. O pessoal falava. Sim. Você me disse que saiu de uma novela. Foi isso? Novela Salve Jorge, né? Não tinha aquela garota lá do... Que ela morava ali de periferia. E tinha um cara que tinha um caso com ela lá. Eu não lembro do Salve Jorge, mas... E ele estava com ela, mas ele sempre pensava na esposa, né? Na matriz, né? E ela zoava ele, assediava ele. Aí a novela terminou, eu falei, olha que tema. Aceita Que Dói Menos. Tipo assim, aí eu comecei, eu faço... Por exemplo, se tem alguém no seu lugar, aceita Que Dói Menos. Tipo assim, né? Eu comecei já vendo as coisas... Tipo assim, as pessoas... Tá doendo? Tá doendo, mas aceita Que Dói Menos. Não vai parar de doer. Você vai ter que assinar essa página aí. Tipo assim, né? Aí terminou a novela, passou um tempo. E eu falei... Não desconectei. Fiz outras coisas e tal. Falei, de uma hora eu vou... Eu vou voltar essa página aí. Aí era dezembro de 2010, por aí. Aí eu terminei a música, rapaz. Aí quando eu terminei a música, eu agradeci a Deus e falei, Nossa, isso é presente de Natal. E aí nós gravamos. Pinóquio, o Orlando Barão e o... Esqueci o nome do cara que fez a sanfona. Meu Deus. Bom, não importa. Arranjo Maravilhoso. Aí o Barão falou pro cara assim. O Júlio. Até era do Daniel. Foi pro Daniel, mas já saiu também. Nego Júlio. E ele gosta muito dessa região aqui do Parada Dura. Aí o Barão falou assim. Olha, Parada Dura, hein? Vamos registrar como Parada Dura. O solo, o Arranjo. Aí Chico Amarichodó gravou a música maravilhosa. Tocou pra caramba. E o título é bem impactante. Já trabalhei bastante na capa. Tocou muito. Tocou muito. Até 2015 nós levamos ela. Acho que foi em 2016 que esse projeto da... Da Chalana. É. E aí o Alexandre Souto falou, Chico, tem um projeto aí do Parada Dura. E a música aceita que dói menos. Falei, tranquilo. É diferente do Tá Bombando, né? Porque o Tá Bombando a gente tava subindo com ela. Quando o Bruno queria regravar. E essa não, a gente... Essa já tinha resolvido. Já tinha trabalhado muito, né? Já tinha resolvido. E eu falei, Alexandre, meu, caramba, pode regravar. Ah, beleza então. Porque parece que a Marília vai participar dela. Só precisava do aval aí e tal. E aí, cara, sucessasso. Nossa, aí foi... Estouro, 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 estouro. Sucesso. Então, assim, são canções. Que virou ditado na boca da galera. Aceita que dói menos. Você fala de tanta saudade dela, né? É, chorando eu liguei pra ela pra dizer que eu tô sofrendo. Insisti, ela atendeu. Sorrindo. Olha, eu insisti, de tanto insistir, ela atendeu. Aí, sorrindo, me atendeu. Eu pensei que ela ia falar. Poxa, também tô, né? Você falou, me mandou essa, né? Aceita que dói menos. Quer dizer, cara... Doeu, né, cara? Que legal, cara. E é bom que você lembra as histórias das composições que eu tava fazendo, né? Sim, lembro tudo. É por isso, assim, cada música, como cada música tem uma história, e eu não brinco de fazer música. Então, assim, como eu sou muito econômico em fazer música, eu tenho todo o tempo pra mim saber qual frase que foi, aonde eu vi, por exemplo, o Vai Dar Namoro, eu vinha vindo de Campinas, tava no outdoor, escrito, a Rádio Notícia de Americana, tava fazendo uma equete lá, uma pergunta, era o dia dos namorados. O casal que adivinhasse aquela equete lá, ia passar a noite no motel com tudo pago pela Rádio Notícias, Notícia FM. Mas não tava Vai Dar Namoro, tava namorar comigo, namorar no motel, alguma coisa assim. E você vê que a gente que gosta de frases bonitas, né, você já monta a frase. Eu falei, poxa... Foi vendo a campanha da notícia. Campanha da notícia. E saiu a música. Saiu a música. Aí eu falei assim, poxa, esse negócio de namorar comigo, alguma coisa, não tá legal. Eu acho que eu vou mudar isso pra Vai Dar Namoro. Aí cheguei até em casa, de casa até, daquele ponto da Anhanguera, que era a nova parecidinha que a gente tava comentando aí, ali, ficava ali o outdoor. Até em casa eu fiz o refrão chiclete da música. Fiz a música. Ficou repetido, bem repetitivo ali, né. Ah, quer namorar comigo do Edson Hudson, é sua? Não, essa saiu depois, não é minha não. Ah tá, mas é meio que na mesma região ali. Foi depois, depois do Vai Dar Namoro. Porque ficou na moda isso, né, o pessoal viu que funcionou e fez sucesso a do Edson Hudson também. Eu acho que foi lançado em 2003 o Vai Dar Namoro, eu acho que 2004, 2005. Se eu não me engano, eu acho que é do Tivas, alguma coisa, não sei. Ah tá. É, porque daí sempre que faz, o pessoal acaba direcionando, né. É, segmentando ali, né. Você pegou uma fase muito boa ali, de venda de disco ainda, né. Sim. As suas composições venderam muito disco. Foi um pouco, foi quase no momento que afundou tudo, né. É, exato. Que os discos... Vai Dar Namoro, por exemplo, vendeu um milhão e meio. Ah, ainda pegou. Pegou ainda com essa fase. É, você é muito regravado até hoje, né, galera. Tem muita música sua rodando. Tem muita diferença do faturamento daquela época pra esse? Hoje ganha-se menos ou é uma impressão errada? É, hoje o produto é difícil vender, né. O produto, mesmo que seja o CD. Imagina o cara indo na loja de disco, estacionando o carro, parando, ir lá, comprando, voltando, pagando estacionamento. Hoje é as plataformas, né. Hoje é os downloads da vida. Hoje é as plataformas digitais. Mas é bom ou não? Antes era melhor. Olha... Eu digo pra ganhar dinheiro, pro cara fazer a vida como compositor. Eu acho que hoje é melhor, né. Hoje é melhor? É melhor porque... É engraçado que o pessoal discorda demais nisso, cara. Cada um fala uma coisa. Não, eu acho que hoje é melhor. Essa tecnologia, essa ferramenta é muito legal. Porque o cara nem precisa sair de casa. Entendi. Confortavelmente ali, ele baixa a música e acabou. Tá tranquilo. Ele acaba consumindo mais, né. Consumindo mais porque ele não tem a... Tem que sair de casa pra ir. Hoje você tem que produzir mais. É, tem que... Você tem que produzir mais, subir mais pras plataformas. Subir. Produzir mais, né. E aí você coloca fonograma, a empresa agregadora que tá te representando. Você tem que subir. Quanto mais você produz e se organiza dentro disso aqui, é o futuro. Não adianta. Hoje o disco hoje não... É, não. Já foi. Já foi, né. E outra... Às vezes serve como brinde e tal. Hoje você agradece esse legado, graças a Deus, tem gratidão por isso, né. Mas é a mesma coisa de você comparar o... Você comparar hoje o Fusca com a Ferrari. A velocidade disso. É engraçado que você falou do volume. Por mais que você foi um cara que compôs pouco, você fala que você não teve essa coisa de pressa. É muita música. Você tem quantas músicas gravadas? Gravada tem umas mil e trezentas canções. Gravadas. Gravadas. É muita coisa. É muito, né. É muito. É que você é de uma geração mais nova que alguns compositores que vieram aqui. E eles estão nesse número. Você já tá nesse número. Já tô nesse número. Você continua compondo? Sim. Não para. É um trabalho que é pra sempre. Não para, né. Não para porque é uma coisa que tá... Quando eu te disse, é uma coisa que... Música é dom que você nasce. É uma coisa que tá dentro de você. Você vai levar isso pra sempre. Você continua tendo as sacadas, os insights? Vem, você para? Tem tudo, tem tudo, né. É muito bom ler isso aqui, cara. Eu anotei e falei, chegou, mas o Caldeirão vai ferver aqui também a galera. É do Edson Yudson, né. Tem uma que eu gosto muito, que é Namorando do Seu Sorriso, que ela marcou como do Otávio Augusto Gabriel. Foi eles? É deles o sucesso? O primeiro a gravar foi eles. Foram eles. Arranjo do Mário Campanha, maravilhoso o arranjo. Que é muito bonito, né. É linda essa canção. Bom, o Eduardo Gosta gravou naquele projeto dele na Fazenda lá, né. Muito legal, gravou muito bem. O Eduardo já gostava antes, né, da música. Até o próprio Luan Santana, acho que tem uma palinha no YouTube. O próprio Zeneto também tem uma palinha no YouTube dessa música. Então, assim, uma canção que ronda, né. Mas eu ainda acho, é coisa do compositor. Tem essas coisas, né. Eu acho que essa música ainda tem um caldo muito grande. Tem, tem. Ela tá aqui ainda. Tem, e a melodia é muito bonita. A hora que alguém pegar ela aqui, colocar ela mesmo... Porque a música é assim. Todo mundo grava, às vezes... Mas é igual, vai dar namoro do Bruno. Por exemplo, o Bruno entendeu a música, teve ousadia, e foi pra cima da música. E é o dono da música. E não tem como você convencer o artista disso, né. Ou ele saca ou não. Ou ele saca ou não. Não adianta você querer, tipo assim, influenciar. Não adianta. Nada a ver a conversa. Mas você falou que conheceu, ou você conviveu bem com o Bruno nessa época que ele tava morando aqui. Ele morou ali em Itu, Sorocaba. Eu nunca sei se é Itu ou Sorocaba ali. É Itu. É Itu ali. Filho de Castela, é Itu. É Itu. O Rick, eu acho que tem casa lá também. Sim, o Felipe. O Edson também tinha, não sei se tem mais. É, o Gustavo Lima morou ali também uma época. Também. É porque eu acho que ali é um ponto bem estratégico, né. É, tá perto de São Paulo. São Paulo, Castelo, interior, pra cá, Paraná. Ali tem muita história desse condomínio, porque o Bruno e o Edson morando juntos, lógico que não ia dar certo, né. Não tem como durar muito tempo. O Edson veio aqui, contou as brigas que eles tiveram aqui. Você conviveu ali, não conviveu? Você lembra? Eu convivi. Tipo assim, eu ia mais no Felipe. Que também morava ali. Que morava ali também. Eu acho que o Felipe e o Bruno, eu acho que o fato de ter comprado, construído junto ali, eu acho que o Felipe e o Bruno foi meio que pensado os dois ali. Ó, vou lá, também vou. Como é que é? Mas aí o Edson entrou depois, né. E aí virou um, eu acho que, por exemplo, um condomínio daquele, por exemplo, quando tem um artista de nome, acaba influenciando outros, né. Que é isso que a galera passa a saber, né. Mas assim, mas eu acho que o Edson foi depois, mas o Felipe e o Bruno foram os que foram primeiro, deve ter falado pra galera, era maravilhoso, a galera foi... E era legal ali, né. Você não chegou a presenciar a confusão dos dois ali, né. Não, não, não cheguei em nada. É muito engraçado, eles contando. Eu não convivi assim, né, junto com eles. É, muito bom, cara. Você tem na sua cabeça que o seu maior sucesso é qual? Dessas todas que a gente falou. Então, rapaz, eu acho... Acho não, tenho certeza. Não dá pra falar de um sem falar do outro. Se você falar, é ou vai dar namoro? Não. É na sola da bota? Não sei. Porque são duas músicas eternas. Que tanto pra época, como virou... A sola da bota durou mais, né. Dura até hoje, né. Eu acho que é pro tom de alegria, né. Por causa do tom da alegria. Porque o brasileiro gosta da dança, da festa, né, do Barretos, né. E tem a festa de rodeio, ué. É. Mas eu acho que o Vai Dar Namoro, como música romântica, cara, até hoje... Ó, o próprio Bruno, nas lives que eles fizeram, né, durante a pandemia, eles fizeram até uma campanha ali com o Vai Dar Namoro, e os depoimentos dos casais, nós casamos com essa música. Ah, você lembra? Ah, não lembro. É, ou... O programa, o quadro Vai Dar Namoro, chegou a usar a música? Não, não chegou a usar, que é a do Faro, né. É, a do Faro. Não chegou a usar. Ah, tá. Mas com certeza é da música, né. Deve ter tocado em algum momento no programa. E hoje a gente viaja pelo Brasil, e muito mais o Bruno e o Marrone, logicamente, né. É, a gente vai no camarim, a gente recebe as pessoas. Nossa, essa música, eu escolhi pra entrar na igreja com ela, pra minha noiva. É, e eu, quando ela chegou, eu tava cantando essa música. Nossa, isso aí, um monte. Muita, muita. E na sola da bota, a mesma coisa. Você chega no camarim, o cara já tá com 18, 19, 20 anos. Na escola, eu entrei traiado com essa música. Mostra, leva até a foto pra gente ver, cara. Eu comentei aqui, que tem muita gente que reclama que festa junina virou festa sertaneja, né. Porque só toca música sertaneja. Sim. E aí eu falei que eu peguei na escola ainda, a Bate a Mãe e Bate o Pé. Bate a Mãe e Bate o Pé. Que tocava muito. Aí o pessoal comentou, não, na minha infância, a festa junina era na sola da bota. Que já tinha virado a coreografia. Se você escrever ali no YouTube, na pesquisa, na sola da bota, nas escolas, nossa. Que vai parecer de criancinha de chapéu, tu traiadinha ali, dançando na sola da bota. Por curiosidade, até isso paga a ECAD e não paga? Até coisa... Sim. Uma apresentação de festa junina, recolhe tudo, né? Com certeza, né? Que é uma obra que tá ali. Você tá tirando, tirando, locando aquela obra pra você fazer aquele projeto, pra colocar naquele projeto seu. Tem que pagar, né? Ah, tá. Até a escola paga, né? Sim, tem que pagar, tem que pagar. Você falou que no show vocês fazem um trechinho de sucessos. Sim, dos grandes sucessos. Eu posso te dar um violão e você tocar aqui? Sim. Então eu vou pegar o violão aqui atrás. Pô, a vontade. Sim, bora. A gente faz no show as... Faz o bicho vai pegar, na sola da bota e de bem com a vida. E depois faz vai dar namoro, quer casar comigo, né? Essas cinco é fora de série. Não pode nem ficar fora. Não pode ficar fora. Chão vai tremer, o bicho vai pegar. Samfona vai gemer, poeirão vai levantar. Mulherada bate palma, os homens batendo o pé. Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer. Pode misturar cachaça com cerveja em Guaraná. Hoje eu quero a tristeza, vem longe desse lugar. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Samfona vai gemer, poeirão vai levantar. É na sola da bota. E aí vai, vai. De bem com a vida, vai embora. Aí você vai fazendo. Vai fazendo. O chão vai tremer é de quando mesmo essa música? O chão vai tremer é do... É de São Paulo, 2005. Acho que é isso, né? Também no auge deles ali. No auge deles, né? No auge deles. Tem uma que eu não lembrava aqui, a saúde e paz é sua também. Saúde e paz. Do Rio Negro. Saúde e paz, o resto... Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Peço a Deus, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Peço a Deus, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. É o que você falou. São três acordes mesmo, né? São três acordes. Estava olhando ali. Essa também é uma mensagem positiva, né? Que essa música, ela entrou num projeto do Rio Negro. Eu não me recordo qual projeto que entrou, rapaz. Mas foi uma música também... Essa aqui não foi encomenda. Essa foi, acho que foi depois do De Bem Com a Vida. Entreguei pra eles ali na rodovia Anhanguera. É tudo assim, aquelas histórias que você sabe, né? E é uma música que tocou bastante. Tem muito no YouTube, mas não foi assim um pipoco, né? Mas tocou bastante. Tocou muito, né? Tocou muito, 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 muito. É sucesso. É sucesso. Não é do nível dos outros, mas... Exatamente, é sucesso. O Vai Dar Namoro a gente faz com... Faz só os refrões, né, Tio? Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, quer, 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 quer casa comigo E aí vai. Cara, o Do Jeito Que Você Me Olha, que ideia que foi essa? Assim, porque não tinha nada a ver com nada essa época, essas músicas. Então, obviamente... Você contou a história do Vai Dar Namoro, mas o Do Jeito Que Você Me Olha... É o seguinte, eu acho que tudo é através do olhar. Como é que você vai paquerar alguém se você não olhar? Como é que você vai gostar de algo se você não colocar no... Então, assim, Do Jeito Que Você Me Olha... Porque olhares tem... O cara tá pé da vida e ele olha diferente, né? O cara tá cansado, é diferente. Agora, o cara, quando ele tá interessado em alguém, ele vai olhar diferente, né, cara? Essa foi essa... Essa foi a sacada. Tipo assim, eu vou olhar e esperar ela sacar. Ou ele, né, no caso da mulher. O cara olhou diferente, naquele olhar tinha algo diferenciado de declaração, de conquista, né? E aí, o que que acontece? E eu acho que essa frase foi o que iniciou tudo. Vai Dar Namoro, Do Jeito Que Você Me Olha, vai Dar Namoro. Cara, que loucura, acertou em cheio. Mas se você analisar, sei lá, cara, se você analisar, não é nada de fenomenal. É o simples. Sim, é simples de tudo. O duro é ter essa sacada simples, né? Transformar isso em música. Porque o simples é mais difícil. É, exatamente, né? É muito mais fácil pegar uma frase meio complexa e fazer bonita do que... É mais difícil você fazer o simples do que fazer o... Né? Caramba, cara. É muito... É legal. E essa coisa é do compositor. Não adianta. Se você falar assim, Chico, eu quero uma canção, mas eu quero assim, cara. Eu quero uma coisa. Falei, ó, meu amigo. Essa não. Eu não tenho esse talento. O negócio é outra coisa. O negócio meu é outra coisa. O negócio meu é... Eu cantei uma vez, eu quero que o público... Por que eu começo a música pelo refrão? Porque eu começo a música pelo refrão, aí vou lá no estrofe. Quando eu voltar no refrão, a galera já sabe o refrão. Entendi. Já me ajuda a cantar o refrão. A maioria é assim. Essa é a sacada. Essa é a sacada. Porque, às vezes, a gente recebe muitas canções, você sabe, né? Compositor novos, né? E outros, né? E eu já vejo a música. Eu já vejo... Eu tô olhando aquela canção, a minha análise, né? Mas eu já tô vendo o público gostando daquela música, ouvindo. Gostando ou não gostando, eu não sei. Mas eu já... A percepção ali. Eu já jogo a música do cara lá pro meio da galera. Quando eu tô fazendo a música, eu jogo lá pro meio da galera. E eu tô sentindo a galera cantar. Eu tô sentindo o povo ficar a mãozinha pra cima. Eu faço um recortezinho pras redes sociais aqui. De todos os trechinhos que você canta aqui. Pra mostrar. Olha só o que o Chico Amado fez. Ah, sim. Então eu vou pedir pra você tocar. Acho que você não lembrou, eu vou dar uma cutucada aqui. Ok. Vamos aqui do... É, Zé Rico. Fazer. Se eu tô querendo e você quer insegura. Nosso amor é uma loucura. Um beijo acende a nossa chama. Você me agarra num cantinho escondidinho. E me pede com denguinho. Venha, meu amor, me ama. Você me agarra num cantinho escondidinho. E me pede com denguinho. Venha, meu amor, me ama. O denguinho, né? Denguinho. É, César e Paulinho aqui, olha aí. Ai, que saudade matadeira. Fere feito espinho de joar. Ai, que saudade matadeira. Fere feito espinho de joar. Cutuca feita espora no meu peito. Coração bate sem jeito. Suspiro pra não chorar. Cutuca feita espora no meu peito. Coração bate sem jeito. Suspiro pra não chorar. De bem com a vida. 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 Tô sorrindo, tô dançando. Amando, feliz, cantando. Assim vou levando a vida. É na sola da bota. É na palma da mão. É na sola da bota. É na palma da mão. Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão. E aí vai. Tem a... Você pode fazer um trecho. Aí dá as do Chico Amado e Xodó. Qual? Tem Tá Bombando e as principais. Tá bombando, tá bombando. Tá subindo o poeirão. Tá na ponta da raquete. Meu som tá que nem esclete. Tá na boca do povão. Tá aqui agora. Ontem ela me ligou E chorou de solução Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora perceber Que seu grande amor Sou eu Ainda sou o dono do seu coração Puta essa música E a aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Cara, eu acabei de descobrir Com isso que você me trouxe aqui Que você fez uma música Que ela deve ser Uma das mais ouvidas Aqui nessa casa Que é Saudade Pica Pau É dele Ah, saudade Mas essa música Não é muito antiga? Não, ela não é tão antiga É que Essa música aí Gravou o trio alto astral Ela tocou bastante Na região de Goiás Minas, né? Mas é aquelas canções Que não Não sai muito, né? Mas ela tinha que Ela é pra ser um clássico Demais O trio alto astral Era o que tinha o Voninho ainda? Isso, é o que tinha o Voninho Aliás, o Voninho é que O último sucesso Tipo assim Que ele gravou e faleceu Foi o Pica Pau E aquela introdução é dele? É do Filho dele Do Marcelo Voninho Do Marcelo? Ah, eu chamei o Marcelo pra ver É É Sabia que era sua não, cara Essa é linha Achei que ela fosse antigona Feito o Pica Pau Na madeira Vai picando Vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando Machucando Coração apaixonado Tá chorando Tá chorando Tá chorando Cara, que loucura É muita moda, né? Essa música Antes do Voninho Uma história, né? Bacana Antes dele falecer Ele falou Chico Me ligou Humilde, né? Você imagina Marcelo Voninho Eu quero Tô ligando pra te agradecer Pelo sucesso Eu não conhecia o Voninho Assim, só pelo Só pelo nome dele Quero Tô te ligando pra te agradecer Pelo sucesso Porque antes Que antes da gente gravar o Pica Pau O trio tava legal Mas tá assim Fazendo show Assim no cachê Bem, né? E essa música, meu amigo Essa música nos levou Pra um patamar Muito alto A gente já comprou Carro Carro zero Ela chegou a andar Pelo menos regionalmente Nossa Muito, muito, muito Ele tava feliz Nossa, me ligou Até me emocionado Pra me agradecer A humildade O Voninho, né? O tamanho que é o cara Nossa Fenômeno da sanfona, né? Dessa coisa do O Marcelo Herdou dele isso aí, né? Toca fácil, né? Então, essa canção Realmente Trio alto astral Cara, eu não sabia Que era sua Pra mim, ela é uma música Muito antiga Aí eles refizeram Não, mas ela é nova, né? É nova Não, não é tão antiga Não, não é tão antiga, não O primeiro a gravar Foi eles, né? Foi Depois tem umas outras gravações Tem, tem um monte Mas nenhuma chega perto Da sanfona dela, né? Não, porque é assinatura, né? É Essa assinatura Que é a assinatura Na sala da bota Você falou que foi o filho Que fez a sanfona? Foi o Marcelo que gravou O Marcelo criou o arranjo Ah, não é do Voninho É do filho mesmo Não, é do filho O arranjo é do Voninho É do Marcelo Do Marcelo, né? Que é a história do pica-paula Aquela coisa Cara, é muito bom É uma parte muito importante Da música também Quando cai no produtor A assinatura, né? Quando vem aquilo ali A galera já sabe Que é o Saudade Pica-Pau Que vem vindo ali Dessas músicas de sucesso Grande sucesso Algumas você Teve alguma que você Deu pra alguém E bateu na trave A pessoa não quis Você falou Meu Deus Essa música aqui é sucesso E passou pra outro Você falou que eu acho que Alguma que O pessoal hoje Depois que faz sucesso O pessoal fala Ah, eu ouvi Mas você lembra De alguma? Não, assim Que o pessoal Que ela ficou rodando Em artista E ninguém gravou Tem várias Assim, né? Que eu te falei Bom, Namorando Teu Sorriso É uma que tá aí Tá na mesma situação Do Vai Dar Namoro Que o Bruno pegou Na mesma situação Do Na Sala da Bota Que o Vê Negro Gostou e Bum, né? Pra cima E outras Mas assim Tem várias canções Que gravaram E assim O compositor Por mais que você Eu faço o demonstrativo A gente É criterioso, né? Faz o arranjo Vai lá pro estúdio Canta, né? E de tanto você Ouvir o demonstrativo Você cria uma expectativa Que graças a Deus A gente tem bom gosto Musical, né? Sabe mais ou menos De onde tá indo, né? Sabe onde tá indo Então Mas tem as frustrações De repente o artista grava Artista grande E não te convence Ah, tá Não ficou com E você não pode falar nada, né? Não Tem que Sete chaves, né, cara? Mas assim Acontece Não só comigo Com o Joel Com o Randall Com muitos Compostores Né? Que o artista não convence Uhum E se não convencer A música não vai sair do lugar Porque o demonstrativo É assim O cara não precisa cantar Igual eu Canto Tem o mesmo time de vó Cada um com o seu Com o seu estilo Com o seu DNA Mas tem que passar O que a música tá pedindo Se ela for do lado romântico Tem que passar aquela alma Aquele romantismo Se ela for do lado da Oleg Tem que Alegria tem que fluir Né? Mexer com a galera Mexer com Né? Pô E muitas das vezes Não rola Tem uma música aqui Que é viola e cantador Que tá acreditado Acreditado não Gravado pela Lady Laura É a música que o João Carreira e Capataz gravaram? Sim Que mostraram na Inesita Barroso É muito bonita aquela música Linda, né? É muita canção, rapaz Eu acabo esquecendo Eu lembro bem do refrão Senti uma dor no peito Suspirei pra não chorar Mais uma lágrima veio E molhou meu olhar Passei a mão na viola E cantei pra solidão Fiz um verso pra saudade Num dueto de paixão Nossa, é bonito demais o refrão Você pode dar um treino do Cachaceiro? Cachaceiro Que também era uma frase famosa, não era? Não era um... Sim Tinha camiseta Você vê... Sim É uma frase famosa Essa música O Eduardo tinha o refrão dela Mais uma historinha O Eduardo tinha o refrão dela E... Ele tava no gravudice gravando Inclusive no mesmo álbum Ele gravou o Tá Bombando Ele tava com o refrão E ele queria fazer alguma coisa Na linha do Zeca Naquela divisão do Zeca Aquela malandaria do Zeca Meio Bezerra da Silva Pro Eduardo Aquela coisa que ela tava meio sorrindo Meio malandro E ele tinha esse refrão E eu tava em São Paulo E ele falou Chico Amado O que você tá fazendo? Nada? Então vem cá fazer nada aqui Aí fui lá no gravudice Que ele falou Poxa, tem esse refrão, cara Dizem que eu sou Cachaceiro Ele queria fazer meio sorrindo Meio malandro E aí eu falei assim Poxa, cara Que legal isso, hein? Muito bom o refrão Vamos lá no café Não sei se você conhece o gravudice Sim, lá no fundo Depois que pegou Incendiou, né? Aí nós fomos lá pro café Eu falei Canta aí o refrão Vamos lá E o Alex tava com ele Que era Alex e Alain Alex Alain Alex Que tá sempre junto É Inclusive a música é nossa, né? Minha do Eduardo e dele Do Alex e do Alain Alex Ou do Alex e Conrado? Do Alex Não, do Alain Alex Do Alex e do Alain Alex Aí ele cantou lá Isso aí que eu sou Eu queria que essa coisa aqui Dessa coisa meio malanda Falei que legal Aí Ele fez Ele fez O último estrofe Porque o Alex Falou pra ele assim Eduardo, você não tem Aquela brincadeira Que você fala Eu bebo pra ficar Pra ficar bom Pra ficar Eu bebo remédio Não sei o que Eu bebo pra ficar Eu bebo pra ficar bom Se for pra ficar ruim Eu bebo remédio Pra ficar bom Eu bebo remédio Eu bebo pra ficar ruim Pra ficar bom Eu bebo remédio Tipo assim Ele falou Coloca essa frase Aí ele pegou essa frase E colocou E a gente Acabou concluindo a música Uma hora e meia Mais ou menos A música tava pronta Com os dois estrofes Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga Eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga Eu sou só consumidor Tô virando pé de cana Toda noite eu tô bebendo Tô bebendo por amor Por amor eu tô sofrendo A marmada me largou E disse que não vai voltar Se ela não vier correndo Meu Deus Eu sei Não vou aguentar Ok? Ah Dizem que eu sou cachaceiro Então ele queria fazer Nessa brincadeira Nessa coisa do Malandro carioca Malandro carioca Exatamente E assim foi E a música estourou né Foi pra rádio Estourou pra caramba E o Gene Geno regravou também Ah regravou? Regravou Mas o Eduardo acho que foi o dono né É porque fez um samba mesmo né Ele apostou total né Não sei se foi samba O que que era É uns breques ali É uma coisa Então essa mistureba Que ele queria fazer com Com a malandragem do Bezerra da Silva Com aquela divisão Do Do samba Não sei se Do Zeca Não sei o que é aquilo ali né Que você falou Fez aquela mistureba ali E ficou legal pra caramba Porque ele brincou na música Diz que é seu cachaceiro E usou aquilo Que você falava demais né Exatamente Isso foi muito legal Eu vou pedir pra você Fazer um trechinho A gente falou do Quando a saudade dói Quando a saudade dói Canto pra não chorar Quando me bate a saudade A solidão demora Aí minha viola chora Saudade é do que me corrói Aí o jeito é cantar Pra amenizar o tédio A viola é meu remédio Quando a saudade dói Nossa, a música era boa demais né cara É tanto tempo que eu errei até a letra Eu não vou ficar abusando também Da sua boa vontade E pedir um trechinho Pelo menos o refrão do Tô indo embora Tô indo embora Olha lá Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho Você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros brancos Tô indo embora Um abraço Um abraço Se você não voltar Se você não voltar do Rick Renner Não lembro de nome Rapaz, e agora hein Se você não voltar Deixou saudade em mim Levou meu sonho bom Levou teu vi sumir na estrada Fugiu das minhas mãos Fugiu das minhas mãos Puta, faz tempo hein Faz tempo hein É que a gente não lembra O nome da música Não neguei a pessoa Faz tempo Essa música também É uma das que Eu acho que Entrou num álbum do Rick Renner Que tinha outras né Prioridades O cara né Compositor né Álbum É difícil né É difícil né Mas é uma canção também Que eu imagino Que se Fora regravada hoje No acústico né Eu acho que é uma canção Que ela tem uma melodia Muito doce Muito gostosa É um início leve É e não tem muito de geração Funciona hoje Tem muita coisa do Rick Renner Muito interessante O Rio Negro gosta dessa música Gosta É Teve uns dias que Teve um tempo atrás aí Que ele Perguntou dela Nossa bonita hein Tá rondando né A experimenta A sua também Que é do Duque Dalvan Ela é já mais pra cá também né Ela não é tão velha Não é do Do Duque Dalvan O experimenta Ah não Já é pra cá Depois do Dessa Dessa versão nova Do Duque Dalvan Mas ela é do Felipe Falcão Do Falcão original Tá até no DVD dele Ah é do original Do original Exatamente Já tem um tempinho Fazia o seu tempo já Não cortando você Essa se você não voltar E o namorando teu sorriso São duas canções Que tá aí Você acha que tem Eu acho que tem um caldo ainda Muito grande E ela não tá queimada Como o pessoal fala Não 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 tá Não tá por quê Porque essa do Rick Renner Já tem um tempinho Essa namorando Já é um pouquinho mais pra cá Mas também é uma canção Que a galera vê no YouTube Vê Mas não é Ela não é uma canção Queimada Ela é Pra mim continua Uma canção Quase que inédita Sim Quem conhece É quem gosta mesmo Ali do sertanejo Pro público geral Exatamente Exatamente Teve o DVD do Otávio Augusto Agora aqui pertinho Não sei se eles regravaram ela novamente Regravaram mais uma vez Não Eles regravaram ela sim É Não sei se é nesse DVD Mas eles regravaram num DVD Que não faz assim tanto tempo Ah não Teve um mês passado aqui Aqui na Red É no outro Anterior a esse É E tem Anterior a esse Tem Juliano César Coisa de Pião Você vai lembrando E o legal disso O Pião É que a gente tem muitas canções inéditas Então Isso que eu queria falar Como é que tá hoje Você continua nesse lance de Você conversa com os artistas Você manda Ó tem um que acho que é sua cara Como é que é Manda o material Porque é dividido Antes de você ser reconhecido É mais difícil de chegar É um divisor ali Hoje O cara Você chama alguém O cara fala Pô Ele tá me chamando por algum motivo É assim que funciona Você fala Ó Ouve essa daqui Quando estourou o Aceita que dói menos Acho que não faz muito tempo assim né Agora recentemente Todo mundo ligava Todo mundo Você vê Até o Zé Neto Deu palinha da música né Nos shows dele Todo mundo canta o Aceita que dói menos As bandas Todo mundo canta E a galera fala Chico Galera agora Dessa nova versão né Do universitário Que eles falam universitário E cadê a moda Como assim Qual é Não Aceita que dói menos Não tem um Aceita que dói menos aí É difícil né Porque a música Cada música Ela tem um Um DNA próprio Uma vida própria E não tem como Você repetia mesmo E lembrando que ela Levou um tempão né Construindo o sucesso né Sim Ficou três anos com você Depois o trio gravou É Depois ela ficou E ele vai ficar É uma música eterna né Porque a frase é eterna Eu acho que a frase dela É muito Muito né Eterna Mas assim Manda Fala com todo mundo A galera me liga Hoje o Whatsapp É uma velocidade fantástica né Mas a gente manda sim Tem muitas canções novas aí Sendo gravadas Tem moleque Essa molecada já gravou você bastante? Tem né Muita gente regravou coisa também né Regravação sim Música inéditas não Ainda não Ainda não É aquela coisa Um que pega aí Vem todo mundo E fala Ah não tem pra mim também E tem até pedido Tipo assim A gente admira muito A galera do universitário né Galera que tem uma vontade né Tem muitos Tem muitos talentos Que veio desse segmento universitário Que viria da mesma forma Não é nem um segmento Não é nem um modismo É Foi um período ali É um período né Mas assim Mas a galera Que tem talento Chegaria Vitor e Léo Jorge É A Marília também Vem desse segmento Mas é um puta talento né Também né Mas a galera mais regrava As músicas minhas hoje Eles gravam Tem muitas regravações né E eu nem fico sabendo Porque o cara Eles pedem direto lá na Na editora Na editora né Eu nem fico sabendo Você tudo pela Peer Music ou uma parte? Uma parte só Ah tá Tá distribuído Hoje eu não tô mais Com a Peer Music Mas assim Edito lá A gente tem um relacionamento Tem um acervo muito grande Meu lá né Por curiosidade Essa Você falou que são mais de mil Músicas gravadas Compostas são quantas? Como assim? Não Gravadas pelos outros Mas escritas Todo mundo Tudo que você gravou Ou tem muita inédita guardada? Tem muita Não Gravadas né Inédita tem mais de Deve ter umas 250 canções inéditas Ah inéditas 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 E você tem Também por curiosidade É computador que você deixa É celular É caderno O que que é? Como que você guarda? Hoje é tudo nas pastinhas né Tanto no computador Quanto no celular Também tem um pendrivezinho né Que você não pode desprezar ele né Você pega e joga tudo lá dentro Eu tenho vários lugares né Porque se der pau num Eu tenho como salvar no outro né Eu tenho uma pasta no meu celular Na pasta segura Eu tenho no Tem um HD móvel Aquele tijolão Sim Tem ali também Tem no computador Tem em todo lugar Olha falando nisso né Em HD Acabei de saber A minha câmera apagou Porque a gente conversou bastante Quase duas horas aqui Desligou Acabou o cartão Acabou o cartão Só tem você filmando aqui Então eu queria aproveitar muito E te agradecer Eu Pô Fazia muito tempo que eu tava querendo te chamar Eu tenho chamado alguns compositores E o legal da sua carreira É que você Tem um momento Que a gente pode falar Foi a fase do Chico Amado E a partir de então Você virou um cara muito grande No nosso meio E sempre que eu falei Vou trazer o Chico Amado Aí o pessoal fala Não, esse eu quero assistir Então pô Muito bacana Só agradecer Eu acompanho o seu trabalho já Quando eu cheguei Eu até disse Eu gosto muito do jeito que você entrevista Porque as suas perguntas Não são óbvias Não são informais Elas são muito orgânicas Muito básicas Deixa render Deixa rolar Deixa rolar E isso é legal Porque eu analiso A galera que tá de casa Nos vendo Eles gostariam talvez De fazer a mesma pergunta Que você tá fazendo Simples Mas objetiva Até porque eles vão entender O simples também E a gente fala simples E eu acho que Do caramba Muito massa Esse jeito seu Parabéns Te admiro E acho que Nesse mundo Das redes sociais Eu acho que você Um dos caras Que lidera E muito feliz Em estar Concedendo essa entrevista Pra você E com certeza Será uma das Mais importantes Da minha carreira Nossa Que isso Ah e tem uma coisa Pra perguntar ainda A dupla Como é que anda Quais são as ideias Do Chico Amado Xodó Chico Amado Xodó A gente Minas Goiás Paraná Estado de São Paulo A galera gosta demais Da dupla Do jeito da dupla cantar Essa coisa meio chorada Das rimas Das alegrias Da sola da bota Tá bombando Então assim A dupla tá bem Graças a Deus Depois da pandemia E agora a gente Tá pensando em fazer Uma outra releitura Dessa né Muito legal E com isso Colocando algumas Coisas do compositor E as canções Que nós lançamos Ultimamente Que também tem Muitas coisas Que nós lançamos E a gente quer fazer O Chico Amado Xodó Tá muito bem Graças a Deus A gente tem um Um estilo próprio Que as pessoas Aprendeu a gostar E a questão de tempo Pra gente Subir mais um Um degrau Bom então Muito obrigado Que agradeço Piu Obrigado